O primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nós suspendemos os nossos trabalhos por até 15 minutos para a organização do local da audiência. Estão suspensos os nossos trabalhos. De posto avançado de atendimento pré-processual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com o órgão da administração pública. Eu queria aqui, antes das nossas considerações especiais, eu queria agradecer muito, saudar de uma forma muito especial o desembargador doutor Saulo Versiani Pena, aqui à minha esquerda. Doutor Saulo é o terceiro vice-presidente do TJMG e o doutor Saulo esteve conosco naquela semana de conscientização do autismo quando nós discutimos aqui a questão da judicialização. E hoje ele retorna. Muito obrigado, doutor Saulo, pela presença. Também o doutor Renato Dresch, desembarcador, está aqui representando o doutor Maurício Pinto Ferreira, é o segundo à minha esquerda. E o doutor Renato Dresch, ele é muito preparado na área de saúde e é uma das demandas principais das pessoas com deficiência quando a gente fala em buscar o socorro da justiça. Muito obrigado ao doutor Renato Dresch, desembarcador do Tribunal de Justiça. A minha direita, todos conhecem o membro permanente dessa comissão, o deputado Nozinho, que tem nos ajudado, tem participado, manifestado o seu apoio, a sua decisão de contribuir com essa causa, o que tem, com toda certeza, tido elevada participação nas decisões dessa comissão. E o segundo à nossa direita, doutor Brum de Almeida Oliveira, procurador-geral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esses são os membros da mesa diretora dos trabalhos. Eu queria apresentar também, aqui embaixo, os nossos convidados. Queria nominar a todos e agradecer de antemão pela participação. A primeira à nossa esquerda, a Geralda Germano Lopes, do Grupo de Defesa dos Direitos da Educação Especial para Deficientes Visuais. Da mesma forma, a Genilda Márcia Penido Rodrigues. Elas são oriundas do Instituto São Rafael, uma referência, a Escola Referência de Minas Gerais na Educação para Pessoas com Deficiência Visual. Muito obrigada a ambas, Geraldo e Genilda. A terceira, a dona Vilma de Oliveira Dias, ex-assessora de Educação Especial. Ela que teve papel fundamental na implantação do ensino especial no Estado de Minas Gerais, já de longa data e é uma pessoa que contribui muito com os trabalhos da nossa comissão. Muito obrigado, dona Vilma. A quarta é a Maristela Barros Maia Ferreira. Ela é da Graça. A Maristela também participou daquela audiência que discutiu aqui na Semana de Conscientização do Autismo, esse tema que nós hoje estamos, quem sabe, apresentando uma solução. Muito obrigado e parabéns pela participação, Maristela, representando da Graça. A quinta, a Cláudia de Souza Moraes, fisioterapeuta do Pestalozzi, uma das escolas também de referência aqui em Belo Horizonte, o mesmo da ID Guedes de Paula, também assistente social da Escola Pestalozzi. O último à nossa esquerda, representando a Federação das APAES de Minas Gerais, que fazem um trabalho extraordinário em defesa da pessoa com deficiência. Dr. Gustavo Silva. Muito obrigado, Dr. Gustavo. Aqui, apresentando os nossos convidados da direita. O primeiro, Mário Celso Lamas Cavaca, da Associação Mineira dos Portadores de Doenças Inflamatórias e Intestinal. Muito obrigado pela presença também, muitíssimo importante a participação do senhor. O segundo, de Pouso Alegre, o vereador Wilson Tadeu Lopes. Ele é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e dos Idosos da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Obrigado, parabéns pela participação. A terceira participante à nossa direita, ela é técnico de conciliação de saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é a Marina Azevedo de Souza. Muito obrigado, Marina. Seja bem-vinda. A quarta, Sheila Novaes, coordenadora de reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Também estivemos juntos nesses debates aí, quando nós discutimos aqui as datas comemorativas das pessoas com deficiência. Seja muito bem-vinda, Sheila, e obrigado. O quinto da nossa direita, Marcelo Brito, diretor de uma das escolas também referência da educação especial para pessoas com deficiência auditiva. Aqui nós temos São Rafael e o Francisco Salles, muito bem representados pelas três pessoas aqui colocadas no último agora, o Marcelo. E o último, a última à nossa direita, a Rosemary de Jesus Silva, do projeto Libras, da Escola e na Vida, na Vida Plena. Muito obrigado. Esteve aqui ontem, antes de ontem, participou conosco sobre o tema da discussão da Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Itabira, proposta pelo virador Nozinho, deu importante contribuição e foi devidamente convocada, nem convidada, não foi para esse encontro de hoje. Pois bem, senhoras e senhores, eu quero fazer rapidamente algumas considerações que eu preferia anotá-las, porque tem dados, tem pesquisa, mas, antes de tudo, doutor Saulo, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Deputado Nozinho, queridos convidados, senhoras e senhores, temos a satisfação de realizar esta audiência em que discutiremos a possibilidade de instalação do posto avançado de atendimento pré-processual do Tribunal de Justiça, em parceria com esta Casa. Cumpre registrar que este encontro é desdobramento de um primeiro que ocorreu no dia 3 de abril passado, por ocasião das comemorações da Semana Estadual de Conscientização sobre os Transtornos do Espectro do Autismo. Naquela oportunidade, considerávamos, sobre a judicialização e o acentuado aumento dos conflitos no Brasil, dado facilmente mensurável, a partir da análise dos números registrados, que saltaram de 350 mil novas ações, quando foi promulgada a Constituição de 88, para algo de 30 milhões atualmente. Evidentemente, são grandes os desafios a serem superados para responder a essa crescente demanda, mas não podemos deixar de reconhecer o implemento de providências concretas para a solução de conflitos, atendendo ao espírito contido no novo Código de Processo em Rio Brasileiro, que traduz relevante incentivo aos métodos consensuais. Nesse sentido, doutor Sal, enaltecemos o trabalho do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadanias, o SEJUSC, que se revela uma alternativa eficaz e humana na solução de conflitos, levada a efeito pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em uma proficuação capitaneada pelo eminente desembargador Saulo Versiani Pena, terceiro vice-presidente da Corte Mineira. Manifesto, pois, a minha certeza de que esta audiência representará uma importante contribuição na construção de uma parceria entre o Poder Judiciário e essa Casa, para fomentar a superação das diversas barreiras que impedem a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. Queremos agradecer a presença de todos os senhores e senhoras convidados, felicitá-los pela disposição de trabalhar na construção de possibilidades afirmativas em favor da pessoa com deficiência, destinando-lhes toda atenção e cuidado para o exercício pleno da cidadania e para o gozo completo de uma vida digna. Feito as nossas considerações, agradecendo novamente a participação, eu quero passar a palavra para o doutor Saulo, que vai nos relatar como é o funcionamento do SEJUSC, o que ele pode propiciar, instalando nessa Casa, como ele facilitará, será um companheiro, será uma ação permanente em favor da pessoa com deficiência. Eu passo a palavra, portanto, ao doutor Saulo Versiani Pena, nosso representante do TJMG. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o honroso e o alegre convite de estar aqui presente na Casa do Povo e poder, de certa maneira, colaborar como representante do Poder Judiciário para a melhoria do povo mineiro, especialmente em relação a esse problema que se verifica de forma muito candente, que é a questão do deficiente físico, a deficiência de uma maneira geral. Eu gostaria de fazer os meus agradecimentos na pessoa do deputado Duarte Bechir, também do deputado Nozinho, do doutor Bruno, e também do meu querido amigo, desembargador Renato Dresch, que hoje nos acompanha. Aliás, senhores, eu fiz questão, e aqui, na verdade, eu vou fazer um apanhado geral daquilo que representa o sistema autocompositivo que se realiza hoje no Sejusk, mas eu fiz questão de convidar o desembargador Renato Dresch, justamente, em primeiro lugar, porque nós, lá da Terceira Vista, já temos uma parceria com o sistema de saúde que ele coordena, que, na verdade, é o NAT, e também o assessoramento nacional do sistema de saúde, por indicação, no CNJ. Quer dizer, no Conselho Nacional de Justiça, hoje, inclusive, o desembargador Renato Dresch é uma referência, portanto, é uma referência nacional naquilo que toca a questão de saúde. Isso já vem de algum tempo. Tanto é que nós, juízes magistrados, tanto em primeiro como em segundo grau, nos aconselhamos muito com ele e daquilo que ele já organizou sob o ponto de vista institucional, isto é, o que nos dá um subsídio maior para podermos incidir, tanto no tocante aquelas questões liminares que envolvem todo o aspecto de saúde, desde a questão de fornecimento de medicação até internações, etc., eventuais procedimentos médicos, como também naquilo que interessa à parte pré-processual, para se evitar o demandismo ou a judicialização desnecessária. No tocante a essa questão, especialmente, que nós firmamos parceria com o desembargador Renato Dresch e a coordenação que ele faz junto ao CNJ. E nada mais do que apropriado, e nós estamos vendo, inclusive, aqui representantes da saúde, inclusive lá do nosso tribunal, que o Renato Dresch estivesse aqui presente, e eu havia já explicado qual era o nosso desejo de firmarmos essa parceria da implantação de um Sejusk temático aqui na Assembleia Legislativa. Bom, o objetivo disso é evidente, é óbvio, que é facilitar o acesso das pessoas com deficiência àquilo que for objeto de conflito, que for objeto de litígio. E se evitar que haja um litígio na ordem jurisdicional, quer dizer, numa ordem processual, que nós sabemos o que envolve. Não só a necessidade de contratação de advogados, um custo social e econômico muito grande, e, além disso, um prejuízo da ordem, não só em relação às pessoas que estão necessitando do auxílio ou da ajuda daquele direito, como também uma consequência também de acúmulo de serviço no próprio judiciário, o que vai gerar um impacto em relação a toda e qualquer demanda. Para ser rápido e procurar ser o mínimo, vamos dizer assim, um tecnicismo desagradável, na verdade, inclusive eu sou professor da PUC, e a gente acaba, vamos me perdoar se eu me tornar um pouco pedante, eu vou procurar ser o mais simples possível para tentar fazer com que as pessoas compreendam como funciona hoje o sistema autocompositivo. Quando a gente fala autocompositivo, é mediação e conciliação no poder judiciário. O que ocorre? Isso daí não fomos nós que inventamos, não estamos inventando roda alguma. Na verdade, foi uma política nacional que foi, inclusive, imposta pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, eu acho que eu disse isso, inclusive, na nossa última audiência pública aqui, ele avançou muito mais, até, lamentavelmente, do que o próprio legislador, porque ele, com um ato administrativo, resolveu impor a todos os tribunais que tivessem os chamados núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflito. Isto é, que tivesse uma política nacional de autocomposição. Quer dizer, o CNJ, órgão administrativo do poder judiciário, resolveu criar a política nacional dos métodos autocompositivos junto ao judiciário, junto aos tribunais. Sob o ponto de vista legislativo, só surgiu depois, com a 13140, que é a lei de mediação, e com o nosso Código de Processo Civil atual, que é a 1305, que trata especificamente do acesso ao judiciário, colocando o acesso ao judiciário, aquilo que a gente fala de princípio da inafastabilidade, quer dizer, não pode afastar do judiciário nenhuma questão controvertida, litigiosa, colocou ali os métodos autocompositivos, como instituição, a conciliação, a mediação, e também a própria arbitragem. Quer dizer, se afastou toda e qualquer dúvida sobre a legitimidade, sobre a importância institucional de métodos que não são os propriamente tradicionais, especialmente o método que nós conhecemos, que é o da adjudicação, quer dizer, esse método jurisdicional, quer dizer, do juiz ditar o direito. Quer dizer, os métodos autocompositivos passaram a ter a mesma importância, o mesmo nível de importância do que o método tradicional, que é o da jurisdição, do juiz dizer o direito. Muito bem. Ora, com a necessidade da implantação do sistema, houve, portanto, por parte do nosso Tribunal de Justiça, de criar o NUP-MEC, isto é, o núcleo. O NUP-MEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, hoje tem o status, porque agora já foi colocado como órgão do tribunal, foi colocado no nosso regimento interno como órgão do tribunal. É um órgão administrativo, como se fosse uma diretoria do tribunal, como se fosse uma câmara do tribunal. É um órgão administrativo, órgão efetivo do tribunal, ao qual estão ligados os SEJUSC. que hoje nós já temos em torno de 160, se não me engano, instalados no Estado. Eles são instalados nas comarcas, em cada uma das comarcas, onde é verificado, primeiro, as condições de localização para se instalar. Normalmente são nos fóruns, para se evitar custo, é extraordinário. Em seguida, o setor de engenharia faz um layout e verifica as condições para a instalação do sistema de conciliação e mediação, que é diferenciado do que seria, por exemplo, uma sala de audiência judicial. Além disso, nós verificamos a possibilidade de sessão de estagiários e, naquelas comarcas, com um volume maior, um assistente administrativo. Terceirizados, isto é, contratados por empresas que são licitadas e que, pelo Tribunal de Justiça. Muito bem. Os sejusques, eles funcionam não como se fossem juizados especiais. É bom não confundir. Juizado especial são para aquelas causas, seja em função do valor e pela sua natureza, que a gente pode dizer assim, são causas que não seriam muito complicadas. Que a gente fala de menor valor, que não sei o quê, etc. Como nós temos os juizados criminais, que é de crimes de menor potencial ofensivo, nós temos no CIVI aquelas que são de menor valor ou que não têm uma gravidade maior. Os sejusques não têm isso. Nós não temos, na verdade, restrição a qualquer tipo de conflito. O que não existe nos sejusques é uma decisão jurisdicional de solução do conflito. Porque a solução do conflito deverá ser, no sejusque, encontrada pelos próprios litigantes ou pelas partes, com evidente auxílio de conciliadores e mediadores, que são preparados por quem? Pela escola judicial do Tribunal de Justiça em parceria com o NUP-MEC, isto é, o Núcleo Permanente de Métodos de Solução Consensual de Conflitos. Portanto, nessa parceria, se preparam conciliadores e mediadores. Mas será que, então, o Tribunal é que vai baixar uma maneira pela qual esses conciliadores e esses mediadores serão preparados? Não. Também há uma imposição de ordem institucional, nacional, do Conselho Nacional de Justiça, junto com a INFAM, que é a Escola Nacional de Magistratura, que prepara uma grade específica para que os conciliadores e mediadores sejam preparados e, de acordo com uma orientação que acaba sendo uma orientação quase de cunho internacional de como atuar o conciliador e como atuar o mediador. Qual a vantagem? Me parece que já dá para se perceber. A primeira delas é afastar a ideia de que o conciliador ou mediador seja alguém inferior sobre o ponto de vista institucional do que a própria atividade de solução do conflito por ato de autoridade, isto é, do juiz. Eu digo isso pelo seguinte, porque há uma dificuldade muito grande, viu, deputado, de uma compreensão, inclusive no nosso meio, no nosso meio, eu digo dos operadores do direito, e eu coloco como um todo, tantos advogados, membros do Ministério Público e juízes. E não digo isso por mal, eu acho que é o entendimento literal da palavra ignorância, quer dizer, a falta de conhecimento do que isso representa. Então, muitas vezes, nós fazemos uma classificação de importância. Eu me lembro que tem colegas que chegam para mim e falam assim, o Saulo aqui, o Saulo é muito bom para conciliação, é um camarada aqui, conciliação é ele que entende. Eu não entendo patavina de conciliação. Na verdade, eu faço gestão de um órgão administrativo. Procurei entender sobre isso, porque, na verdade, quando eu me aventurei a me tornar terceiro vice-presidente e observei que havia essa responsabilidade, eu, como tudo que eu fiz na minha vida, foi tentar entender como funcionava. e, por isso mesmo, eu me submeti a alguns cursos. Me parece que eu acho que foram quatro ou cinco cursos de mediação e conciliação. Porque, na verdade, eu me considerava um bom conciliador, e fui aqui juiz de família em Belo Horizonte só seis anos, e depois oito anos na vara de fazenda público e me achava um camarada muito bom de fazer acordo. Mas, na verdade, o que nós fazíamos ali era de procurar, através do nosso, vamos dizer assim, temor reverencial que as pessoas naturalmente têm, da figura do juiz, encerrar com um processo, ficar livre dele. Não era, propriamente, procurar uma conciliação e uma mediação em que se visasse, efetivamente, uma pacificação social. Não é isso. Eu dizia, vem cá, se você não fizer com a pensão, é isso, se você não pagar, o jeito vai ser eu decretar a sua prisão. Camarada, não, então vamos tentar aqui. Ele já vai concordando, concorda, no dia seguinte, ele pede revisão. Entra uma outra demanda de revisão, que ele não tem condição de pagar. É assim, não há, efetivamente, uma pacificação. E eu conto essa historinha como um exemplo único, mas nós sabemos que muitos outros existem, e que eu também já participei disso, diretamente. Mas o fato é que o sistema, portanto, autocompositivo, que se estabelece nessa política nacional, e de maneira institucional, é algo que nós temos que dar um status merecido a essa política. E, portanto, eu estava a dizer o seguinte, então nós temos o Nupemec e os Sejusques. Dentre os Sejusques, e na hipótese de nós termos um volume muito grande de demandas ou litígios temáticos, como ocorre em determinados lugares, especialmente Belo Horizonte, e que, recentemente, nós temos questão imobiliária. Nós fizemos agora uma parceria com a Coab. Então, nós temos pautas exclusivas para a Coab, inclusive, recentemente, com fornecimento de titulação para aquelas pessoas que já estavam há anos nos seus imóveis e que não tinham condição alguma de se conseguir esse em juízo. Porque nós sabemos que são contrastes de graveta que se passam sucessivamente. Quem já foi um juiz ou trabalhou no judiciário sabe como é que a questão dificílima de se resolver isso. Muitas vezes não tem condição de resolver. E outra, o poder público também deseja resolver. Por quê? O poder público quer receber e o cidadão que está lá quer pagar, só que não há uma possibilidade de um acordo. Há interesses públicos indisponíveis no meio daquilo, uma confusão terrível que, muitas vezes, um processo de autocomposição resolve. É se sentar, ouvirem, aparar as arestas, verificar os pontos relativos àquilo que se estabelece nas filigranas jurídicas e aquilo se resolve. Bom, nós temos também pautas exclusivas de saúde, pautas exclusivas ou temáticas com relação ao DPVAT, família. Então, há uma... São sessões especiais e com pautas temáticas. O que isso tem a ver conosco aqui? Mas me parece que já deu para perceber que o ideal é que nós tenhamos também uma pauta temática, uma sessão temática com relação àqueles conflitos que existem, que são muitos, nós, inclusive, ou tivemos o prazer de ouvir aqui vários, trazendo várias pessoas e representantes das respectivas categorias, trazendo seus problemas e a gente verifica que isso é necessário que nós saibamos justamente para se evitar um demandismo desnecessário. Ora, se essas sessões são importantes e fundamentais no próprio Sejuski, na sede, que dizer com os postos avançados, como que se pretende aqui? E postos avançados, esses que já estão, nós estamos conseguindo, em vários locais do Estado. Nós já temos a parceria com a Associação Comercial, Federa Minas, na área bancária, mas nós queremos também aquelas no próprio poder público, nos municípios, como questões relativas às execuções fiscais. Agora, inclusive, nós vamos estabelecer um também, aliás, já estabelecemos com o próprio secretário de meio ambiente, o Germano, junto, ensinamos aqui no Palácio da Liberdade, com o governador, na área ambiental, das multas ambientais, que muitas vezes são valores que não se compensam às vezes até a execução fiscal e que se perdem e que o poder público tem mais de bilhão para receber e também, às vezes, o cidadão está querendo pagar, porque fica aquela coisa do nome registrado. Então, são postos avançados que também têm funcionado de maneira muito positiva e com resultado extremamente positivo. Ora, e, portanto, eu acredito, senhores, que aqui nós vamos ter ainda um resultado ainda maior, justamente pelo que representa o parlamento. E eu tomei a liberdade, deputado, de trazer aqui já, que é uma minuta, porque eu costumo dizer o seguinte, eu sou da área jurídica, mas eu também, eu sempre agi de uma maneira bastante pragmática. Eu sou um camarada que gosta das coisas bem práticas e ter efetividade. Ficar discutindo o sexo dos anjos não é muito comigo, embora tenha feito mestrado, doutorado, na área acadêmica, mas eu acho que a academia não pode também se dissociar com aquilo que o cidadão deseja. Portanto, nós temos que ter um liame entre aquilo que está sendo ensinado também, sob o ponto de vista teórico, com aquilo que se pretende na prática. Nós estamos no mundo dos vivos. Então, eu trouxe aqui, e me permite, já deixar com o senhor, e a minuta, é uma minuta inicial que já passou, inclusive, pelo setor nosso de contratos, não é? E uma outra cópia que é para o deputado Adal Cleber, como presidente da Assembleia, que, evidentemente, para a implementação disso, vai ser necessária a manifestação dele. Eu vou passar ao procurador da Assembleia para que receba a via do presidente Adal Cleber para fazer as devidas anotações e conhecimento. E, portanto, o que, em miúdos, o que vai ser estabelecido, na verdade, vai ser um local que, certamente, será indicado aqui pela Assembleia, onde funcionará o Sejusk temático com a ligação direta com o nosso coordenador do nosso Sejusk, o juiz, que será o incumbido de fazer a fiscalização e a coordenação, tanto em relação aos mediradores e conciliadores que serão também indicados pelo Tribunal de Justiça, como também nas homologações que serão necessárias. Além disso, deputado, tem uma outra notícia boa também, que já se encontra em pleno funcionamento o CIMI, que é o Sistema de Mediação Eletrônica, funcionando no nosso tribunal. Qual é a vantagem do Sistema Eletrônico? Bom, em primeiro lugar, na parte pré-processual, dando maior segurança jurídica. O que ocorre em relação ao Sejusk? Nós não tínhamos um sistema de controle como existe no sistema processual. Os senhores sabem que, no momento que for distribuir uma demanda, uma ação qualquer, recebe um número, aquilo vai para um juiz, tem uma vara, um juiz, uma comarca, etc. E aqui, o cidadão, a pessoa, a parte, ou os advogados podem acompanhar por intermédio da internet. Se é PJE, melhor ainda, o processo judicial eletrônico. Mas, no âmbito do sistema autocompositivo, quer dizer, do Sejusk, nós não tínhamos controle nenhum do pré-processual. O que ocorria? Ocorria que as pessoas, os interessados, iam até o Sejusk, evitando um demandismo, faziam os seus acordos. havia homologação e o controle feito de maneira individualizada em cada um dos Sejusk espalhados pelo Estado. Quer dizer, ou por intermédio de um servidor dirigente, ou por intermédio da atitude do próprio juízo ou do juiz, num pendrive, ou manualmente, num caderno, ou num livro, dá para perceber que esse tipo de coisa improvisada vai dar problema quando a coisa começar a crescer mais. Nós podemos ter, por exemplo, uma pessoa que se divorciou, teve o seu divórcio homologado em um Sejusk, ele ter tido a verbação do divórcio e depois não conseguir mais uma certidão da sentença de homologação. Porque não tinha número, não tinha nada, morreu o servidor que controlava, o juiz não está ali mais. Então, não podia. Então, o CIMI tem esse lado, o primeiro, de fazer um controle pré-processual eletrônico, onde o cidadão poderá também acompanhar o seu computador, notebook, tablet, iPad, o que for, às vezes, até o celular. Como está, por exemplo, ou onde foi realizado o seu acordo ou como está ali aquela demanda no âmbito do sistema autocompositivo. E o outro é que permitirá também, isso nós já estamos implementando, inclusive, as assinaturas ou as homologações daqueles acordos por intermédio do token ou assinatura digital do juiz. Além disso, nós temos ainda um desenvolvimento, já fizemos uma, já tivemos duas oportunidades de fazer, uma no Sejusco segundo grau e outra no primeiro grau, audiências de mediação e conciliação por via de Skype. O que é algo fantástico, especialmente naquilo que toca ao deficiente. Está ótimo que nós tenhamos aqui um lugar para a recepção daquelas pessoas que têm que têm a sua demanda. Mas nós sabemos da dificuldade, muitas vezes, dessas pessoas se deslocarem, o custo do deslocamento. Será que vai ter ou não vai ter combustível? Até para deslocar. Bom, o fato é que há uma dificuldade enorme e isso, nós não estamos lá no outro planeta, nós também somos aqui da Terra. Nós, como juiz, eu digo, magistrados, eu mesmo, como fui magistrado, e também na vara da fazenda eu tive um certo problema com isso, porque a vara da fazenda no prédio que funcionava aqui na Praça da Liberdade era vertical, só tinha um elevador, não tinha acessibilidade péssima, quer dizer, era degrau, quer dizer, isso no âmbito, na Casa da Justiça. Então, é coisa bizarra. Como nós vimos, como tivemos também no Fórum Lafayette, por exemplo, se fazia interdição, era triste, muitas vezes, de ter que ir na garagem do Fórum para ver as pessoas da padiola. quer dizer, tudo isso pode ser resolvido, muitas vezes hoje, com o sistema eletrônico, e com muito mais até segurança jurídica do que propriamente esse deslocamento pessoal. Então, portanto, senhores, o que eu tinha para dizer é isso, quer dizer, eu espero que, ainda, no meu mandato, deputado, nós possamos firmar essa parceria de maneira absolutamente formal, e estarmos aí já funcionando, não é, doutor? Para que nós possamos dar, inclusive, a satisfação a todos os senhores aqui de maneira efetiva. Eu agora vou passar a palavra, eu acredito que o deputado também assim o fará, para o desembargador Renato Dresch, que, na questão, inclusive, daquilo que toca à saúde, ele é que é o grande expert. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado. doutor Renato Dresch, por favor, a palavra com o senhor. Meu caro amigo e colega do Bado Saulo, eu começo aqui cumprimentando, me convidou para que estivesse aqui hoje, presidente dessa comissão, deputado Duarte Becher, deputado Nozinho, e procurador Bruno de Almeida, que é cumprimentar a mesa, mas eu quero cumprimentar as pessoas presentes, especialmente, em nome da Genilda. Genilda, que foi minha aluna na faculdade, direito, formada. Estou muito feliz em encontrá-la aqui, viu, Genilda? Estou muito, muito feliz. eu vejo o doutor Saulo falando aqui, eu sempre defendo muito que as instituições, elas devem funcionar dentro do sistema institucional. Nós não podemos ficar criando soluções quiosque, que é solução quiosque, cada um acha uma solução. O doutor Saulo está fazendo, ele, na terceira vice-presidência, um trabalho extraordinário para o Tribunal de Justiça, para o Estado de Minas Gerais, de tentar realmente trazer as questões relevantes para o Tribunal, para a presidência. A solução que é institucional, ela permanece. As soluções quiosque são aquelas soluções que nós apresentamos individualmente por pessoas. E nós não podemos achar solução por pessoas, porque as pessoas mudam, as instituições ficam. Então, por isso, nós tornamos as coisas mais perenes. O nosso Código de Processo Civil, na verdade, ele tem realmente um norte conciliador e de mediação. Ele instituiu o sistema de conciliação e mediação. Isso nós precisamos pensar. E a função da terceira vice-presidência do Tribunal, exatamente esse é o norte de conciliar e de mediar aquelas questões. Nós precisamos o quê? Desjudicializar. A judicialização excessiva, ela não pacifica. A conciliação e a mediação, ela pode sim pacificar que a pessoa voluntariamente ache uma solução. Nós não devemos chegar no poder judiciário. O poder judiciário não é a solução para esse país. O poder judiciário tem que saber o limite da atuação dele, por isso nós precisamos evitar a chegada das pessoas. Nós temos chamado fetiche da judicialização, em que tudo se pretende levar ao poder judiciário como se soubesse solucionar. Como nós não podemos, não sabemos e não podemos solucionar todos os problemas, essa multidisciplinariedade, ela nos permite ter o maior conhecimento. Nós precisamos todos, nós todos, lá do censo, somos servidores públicos, temos interesse público para solucionar, seja na área do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, seja das instituições públicas, nós precisamos nos aproximar, nos sentar lado a lado, irmanados, nós conseguimos achar soluções para muitas questões. todas as vezes que nós nos distanciamos e não conversamos, criamos um monstro do outro lado, achamos que tem má vontade, muito pelo contrário, todos nós, às vezes, buscamos o interesse público, mas nós sabemos qual o melhor interesse. Quando nós sentamos com profissionais de saúde, com os profissionais de todas as áreas, seja da Assembleia Legislativa, seja do Executivo, nós conseguimos solucionar muitas questões, sabendo se isso é boa vontade, cada um sabendo abrir mão de alguma situação específica. No que se refere às demandas de saúde, nós temos um excesso de judicialização, as pessoas, muitas vezes, acreditam em milagre e querem buscar o poder judiciário, e o poder judiciário, muitas vezes, por desconhecimento da causa, acaba também achando que vai solucionar, e que não soluciona também, não. e o magistrado, o magistrado tem angústias também. O magistrado recebe a demanda na mão, em vez de ser conciliada, ele tem que solucioná-la. Nós temos o poder, dever constitucional. Chega a demanda, eu preciso solucioná-la. Como? Vou solucionar com as informações que eu tiver. Por isso nós devemos, precisamos conciliar, precisamos achar dentro das instituições meios de evitar o poder judiciário. nas demandas de saúde, sobretudo, nós trabalhamos muito de trazer informações para o poder judiciário, para a área jurídica. Quando nós, na área jurídica, não procuramos os profissionais da área de saúde, nós acabamos nos equivocando. Se nós não entendemos de política pública de saúde, nós fazemos erros, nós confundimos ainda mais e diminuímos muito mais aquilo que já está ruim, está funcionando mal. Por isso essa solução aqui, doutor Saulo, eu sempre faço que a terceira vice-presidência ela realmente teve um upgrade muito grande com a sua participação, com essa preocupação, efetivamente, com esse espírito público. Nós estamos discutindo agora, no CNJ, sobretudo, no Fórum Nacional da Saúde, comitê executivo nacional que eu participo também, e no comitê estadual, hoje é doenças raras. Doenças raras são aquelas que impactam. Nós ainda não entendemos que é doença rara. o Brasil optou por um critério objetivo. Doença rara é aquela que nós temos 65 pessoas para cada 100 mil pessoas, 65 incidências. Essa é rara. Está correto isso? Não sei se está correto. Mas essa foi uma opção brasileira objetiva, adotada. E nós temos, sobretudo, nessa questão de pessoas que têm algum sofrimento mental, pessoas que têm alguma deficiência física, que seja. E essas pessoas, qual incidência? Quanto menor incidência, menor existe amparo também. Então, precisamos ter um lugar onde é que toda pessoa que tenha algum problema, seja de saúde, seja qualquer problema de acesso a instituições públicas, e esse acesso deve ser institucionalizado. Estou aqui realmente para dar esse apoio e realmente demonstrar essa necessidade de que nós todos que estamos comprometidos com o espírito público que nós possamos melhorar, que as pessoas tenham acesso a todas as instituições públicas que estão aqui para melhorar a vida da população do nosso país. Obrigado. Muito bem. A fala importante aqui do doutor Renato Dresch, nós dissemos aqui alguns dias atrás, doutor Renato, que a líder do movimento estadual de doenças raras, ela faleceu, ela precisava de um medicamento que quem teria a obrigação de entregá-la era o governo federal, esse medicamento não chegou e ela faleceu. Lutou muito, bravamente, e nós recebemos e discutimos aqui com esse grupo de pessoas que têm a doença rara. Eu até disse que perto da minha cidade, eu sou de Campo Belo, ali do lado, Candeias, tem uma menina, ela deve ter dezessete, dezoito anos, por aí. Ela vive toda enfaixada, porque a pele dela solta, vai descolando e fica na carne viva. O quarto dela tem que ter um ar-condicionado, porque o queimor é muito forte, sabe? E ela convive com isso diariamente. O pai lutando porque queria levá-la a algum passeio, mas o pai não tinha um veículo com ar-condicionado para que pudesse levá-la para fora de casa do ambiente, teria que ter um carro refrigerado, porque ela suportaria aquele queimor muito forte. Então, a família, eu conheço uma pessoa com doença rara e nós, no dia das doenças raras, discutimos aqui nesse ambiente, foi trazido ao debate essa dificuldade que eles convivem, até mesmo de quando precisa do medicamento, aquilo ali é importante, urgente, e não chega. Então, eu acho que essa participação do senhor, e ainda enfatizando aí a questão da doença rara, mais uma vez, contribuiu muito com o nosso debate e o nosso conhecimento e saber que as coisas estão caminhando para soluções, buscando alternativas. Eu queria solicitar a fala, eu sei que os outros vão querer falar, mas eu queria ouvir primeiro uma pessoa que trabalhou conosco aqui e vive também numa situação de representatividade, muita dificuldade, a dona Maristela. Eu queria que ela fosse a primeira a falar, podia pedir o microfone, para só relatar um pouquinho das dificuldades, de como vive a comunidade autista em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte, quais são as principais dificuldades, os embaraços do dia a dia. Eu queria que dona Maristela Barros Meia Ferreira, da A Graça, pudesse, portanto, ser a primeira a manifestar em relação a essa audiência. Boa tarde a todos da mesa. Está sem som o microfone da senhora. Deixa só a senhora repetir novamente. Pode falar. Boa tarde a todos da mesa, a todos os presentes. Deputado Duarte Bechir, deputado Nozinho. Meu nome é Maristela, eu sou mãe de uma moça de 33 anos com autismo e eu, mais alguns pais, fundamos a A Graça, Associação de Apoio à Deficiência Nossa Senhora das Graças. Foi diante de tanto porta fechada que a gente sente essa dificuldade de lutar sozinho ou de ficar no anonimato dentro de casa. E aí, a gente, para dar a cara para poder enfrentar os problemas de dentro de casa é que a gente precisa, muitas vezes, nos unir. E foi com esses pais, com muita luta, que nós resolvemos fundar a associação. Todos os dias, a gente escuta famílias batendo na nossa porta, telefonando, pedindo apoio. Antes, era só em Belo Horizonte, agora a gente recebe ligação do Estado de Minas Gerais, de famílias que estão enfrentando problemas de filhos que estão sem tratamento, sem medicação, sem educação, sem mediador escolar, uma deficiência em que não tem rosto, porque o autista, ele é despercebido, ele passa, as pessoas não percebem, rotulam como falta de educação de uma criança, uma criança hiperativa, quando, na verdade, ele tem uma configuração de oral diferente da configuração do que nós chamamos de padrão estabelecido socialmente. E essa dificuldade é que faz com que esses autistas sentem, no dia a dia, maior dificuldade de interação social para comunicar, para poder vivenciar. E nós lutamos com o inimigo tempo, porque a gente pede ajuda, a gente pede assistência ao poder público e eles nos pedem para esperar, para esperar, para esperar. Esse é o problema e nós lutamos. Hoje, uma criança, até três anos, quando diagnosticada precocemente, as chances dessa criança ter uma vida satisfatória, digna, é total. o problema é que nós enfrentamos o problema tempo e o tempo não para. Então, essa é a nossa dificuldade. E é isso que eu gostaria de pedir para os senhores, para que olhem, para que essas famílias possam ter esse posto avançado, para que elas possam colocar de uma maneira digna, rápida, e que essa resposta venha a tempo, para que essas famílias possam ser assistidas. Talvez, para minha filha, muita coisa não vai ser feita, mas nós estamos fazendo história. E é isso que eu peço para vocês. Obrigada. muito bem. O doutor Saulo falou uma palavra-chave, sejusque temático. Na fala dele, ele falou sejusque temático, quer dizer que esse é especial para a pessoa com deficiência. Então, ele vai tratar exclusivamente, porque tem outros sejusques funcionando em Belo Horizonte, mas esse temático é especial para as demandas das pessoas com deficiência. Então, o ambiente de discussão aqui, sem dúvida alguma, é oferecer uma alternativa consistente para as pessoas com deficiência. Dona Vilma, eu queria que a senhora fosse a segunda, e depois, depois da dona Vilma, o Marcelo vai levantando o dedo que eu vou repassando a fala. Eu queria, primeiro, parabenizar, antes de cumprimentar, porque, na verdade, como é bom a gente rever uma história que estava caindo no buraco e que está se levantando. Quando o senhor falou do quiosque, eu me lembrei bem do que nós falamos aqui antes de ontem. Como as coisas, às vezes, vão ficando de qualquer jeito e, quando assustamos, elas não existem mais. Nós discutimos aqui amplamente o problema do DETAM, que já era um ganho no nosso Estado e que hoje está longe das nossas escolas especiais. A saúde, a educação, o trabalho, a segurança têm que estar de mãos dadas. O nosso deficiente precisa dessas nossas mãos unidas e atadas. não só unidas, mas unidas e atadas. Eu comentava com a Aristela que o meu sonho é rever essa educação especial, não a educação, educar só, mas esse contexto amplo do multiprofissional atuando de forma digna e competente e competente no nosso Estado como já existiu. Quando eu fui interventora na escola Francisco Salles, a escola estava no chão e levantamos a escola para quê? Para que o deficiente auditivo tivesse um lugar ao sol. Quando, hoje, nós estamos lutando pelos centros de educação especial, nós estamos lutando por centros referências no Estado. Vereador estava aqui conosco antes de ontem, seis vereadores, não é? Eu acho que está na hora de vocês chegarem junto conosco também. Precisamos dessa mesa inteira, mas precisamos dos vereadores em cada lugar, porque nós não vamos conseguir levantar o problema do deficiente sozinho. Quando eu visitei as 46 escolas, que hoje já são só 23, a gente teve a certeza de que um trabalho integrado ou profissionalizado, educação, saúde, trabalho e segurança, e eu ainda tinha o privilégio de ter a polícia militar junto comigo, a gente viu que dá certo, porque o nosso alunado, ele não é pedaço, ele é um todo, e ele tem que ser visto pela sua integralidade. Doutor Evandro, quando o senhor coloca aí essa possibilidade de estarmos fazendo um posto avançado, a gente vê a possibilidade desses meninos saírem da rua. Eu falava com o nosso vice-prefeito Paulo Lamarck outro dia dando uma volta com ele lá na Praça Raul Soares, quanto deficiente a lista, portador de conduta grave, por que não tirar esse povo da rua? E só vamos tirar com competência, não adianta só tirar, é tirar e acompanhar. Era o que a escola Yolanda Martins Silva fazia, o prédio está lá em Santa Efigênia, lindo e maravilhoso, abandonado, por que lá não pode ser um centro referencial? Se lá já tem a saúde integrada, se lá já tem a polícia integrada? Então, eu acho que está nos faltando verdadeiramente é abrir a boca e dizer a verdade, é possível porque dá certo. E nós só temos que agradecer, vou falar mais uma vez, o deputado me puxa a orelha toda vez, mas eu vou falar. Se nós não tivéssemos uma comissão chefiada por um gestor da qualidade do nosso amigo e dos dois, porque são os dois que estão aí travando a batalha conosco, deixado por conta da Secretaria de Educação, só nós estaríamos onde estamos hoje. Devemos agradecer, sim, todos nós que aqui estamos, que somos das mais variadas histórias da educação especial, é essa coragem que os senhores estão tendo. Dá certo. Eu quero dizer ao nosso amigo aí da PAI, fui eu que fiz o convênio com a PAI, porque o que acontecia no Estado? O professor era caro, falavam, e a PAI estava cheia de vagas, por que não juntarmos e darmos as mãos. E foi o que fizemos. O doutor Eduardo esteve aqui conosco em Belo Horizonte por vários dias, várias vezes estivemos na Secretaria pleiteando esse convênio, porque a PAI poderia estar de mãos dadas conosco, como foi acontecendo. Hoje, eu não sei se ainda tem tudo aquilo que nós fizemos naquele tempo, saúde para a PAI, educação para a PAI, condução para a PAI, isso é importante, mas nós temos que estar de mãos dadas. Parabéns, deputados, dois que são corajosos, destemidos, e gosto muito de ver o Ministério, sonhei com essa entrada do Ministério, porque eu acho que é o que nos faltava. Parabéns. Muito bem, muito obrigado. Antes de passar a palavra, já está conosco aqui, um defensor realmente no sentido da palavra, que briga, que participa e que tem ajudado muito os entendimentos dessa comissão, saudar e agradecer com muita alegria a presença do defensor público, doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro. Chegou aí, está conosco, a pessoa já estava sentindo a falta dele, já atrasou um pouquinho, mas já está aí. Importante presença também, além dos demais, do doutor Luiz Renato. Muito obrigado. Passar a palavra para o Marcelo. Marcelo é diretor da Escola Francisco Salles, especializada na educação de jovens deficientes auditivos, ali atrás do fórum, na rua Guajajaras. Boa tarde a todos. Deputado Duarte Bechir, doutor Saulo, é com muito prazer que eu estou aqui novamente participando dessa audiência para dar essa boa notícia para Minas Gerais, porque essa Serjus que vai contemplar não só Belo Horizonte, mas deficiente de toda Minas, poderá acessá-la pelos meios eletrônicos, como o doutor Saulo falou, que não é só um magistrado, mas um excelente professor. Explicou muito bem, doutor. Muito obrigado pela explanação. Então, eu quero agradecer no caso da minha escola, que é uma escola de surdos, e nesse trabalho que eu estou lá acompanhando, que a dona Vilma já começou há muitos anos atrás. Deputado Duarte, eu nunca vi aqui na Assembleia essa comissão ser tão atuante como está sendo agora. Obrigado. Então, agradeço, não só em meu nome, mas de todas as outras escolas aqui representadas, que nós temos aqui São Rafael, que é Instituto de Deficiência Visual, Pestalozzi, que é o intelectual. Então, essa comissão está fazendo um belíssimo trabalho. Muito obrigado mesmo, de coração, ao senhor. E o doutor Saulo, também, pelo empenho, que rapidamente já trouxe aí a minuta, vai implantar. Isso é muito, uma boa notícia para toda Minas Gerais. E foi através dessa luta da comissão aqui que nós, das escolas especiais, que estávamos numa situação de penúria quando o senhor foi nos visitar. Eu não conheci o deputado Duarte Bechir, não é isso, deputado? No final do ano, ele foi visitar a minha escola, conheci, e hoje eu não falo mais deputado, eu falo amigo Duarte Bechir, porque ele visitou todas as escolas, não só de BH, mas do interior também. E, naquele momento, nós estávamos com as matrículas suspensas. E, hoje, o governo do Estado participou da última audiência aqui e já voltou a receber matrículas na rede estadual. Então, esse é um dos avanços que nós tivemos. Para mim, escola especial, junto com a ex-secretária, eu consegui lá a implantação do curso técnico em Libras. Isso é de uma extrema importância, por quê? O aluno surdo, que é só surdez, que vai para a escola comum, quando ele chega nessa escola, ele precisa lá de um intérprete, que vai fazer a tradução do professor para ele. Então, é uma demanda muito grande na rede, não só na rede pública, mas na rede particular também. São poucos intérpretes. Então, começamos esse semestre na escola Francisco Salles o curso de Libras, com duração de dois anos, é um curso técnico. E lá, também, nós temos o curso de Libras básico, que é duas vezes por ano. A cada semestre acontece esse curso. E não só para os profissionais que querem trabalhar com a criança surda ou com deficiência auditiva, mas para a família também. Que, às vezes, a própria família não tem comunicação com o seu filho, que é surdo. Ele usa dentro de casa a linguagem gestual. Se quer água, mostra o filtro. Então, nem a família tem Libras. Então, nós damos o curso para a família também. Então, temos um trabalho muito bacana e que tem que ser divulgado e valorizado. E, com a comissão aqui na Assembleia, agora, nós estamos ganhando visibilidade e mostrando para todo o Estado, para todo o Brasil a importância que tem essas escolas especiais. Então, hoje, eu só tenho aqui que agradecer. E o Serjus, como o doutor Saulo explicou, para mim, ficou bem claro que antes eu não tinha, no termo da palavra, doutor Saulo, ignorância, eu não entendia o que era esse centro. E, depois que o senhor explicou da primeira vez aqui, também ficou claro e eu entendi como que isso vai viabilizar para o deficiente, seja lá qual a deficiência for, conseguir o seu objetivo sem ter que entrar com uma ação judicial. Vai ganhar tempo, dinheiro, solução rápida. Então, o Tribunal de Justiça está de parabéns também com a criação dessa junta e eu acho que é essa força, essa união aqui que vai trazer, no futuro, frutos melhores que nós temos hoje. o doutor Luiz, que é um defensor público brilhante, é pai de autista, assim como eu, também tenho um filho com deficiência intelectual, então, nós, além de trabalharmos na área, nós temos dentro de casa, não é, doutor Luiz? Nós sabemos a angústia que os pais, que as famílias passam precisando dessa ajuda e, às vezes, sempre porta fechada. Então, a Assembleia agora abriu as portas, o Tribunal de Justiça contribuindo aí e é com essa força que nós vamos conseguir cada vez mais avanços. Então, meu muito obrigado, quero agradecer mesmo a todos e pedir que daqui a pouco pedir desculpa que eu vou ter que me ausentar que eu tenho um outro compromisso. Está bom? Boa tarde, muito obrigado. Parabéns, obrigado, Marcelo. Nós temos duas intérpretes que estão levando para as pessoas em casa tudo o que está acontecendo aqui. A Bruna, a que estava fazendo agora, ela está à frente ali, Bruna, muito obrigado, e também a Sabrina. A Sabrina começa agora o trabalho transmitindo simultaneamente para as pessoas deficientes auditivas aquilo que está acontecendo no exato momento. E, para a nossa felicidade, doutor Saulo, nós fizemos uma audiência e, pela primeira vez, os alunos da Escola Estadual Francisco Salles fizeram aqui a apresentação do hino nacional em Libras. Então, as intérpretes ditavam e eles cantaram no sentido da palavra cantar aqui nunca, eu, por exemplo, nunca tinha visto essa satisfação de contemplar que o hino nacional em Libras foi realizado no ambiente da comissão. aqui as pessoas que forem querendo participar eu vou passando a palavra e eu queria pedir o doutor Luiz para que depois das falas aqui dos pais, dos envolvidos, pudesse também no final contemplar porque já foi falado aqui a importância com o funcionamento como é que vem o SEJUSC para a Assembleia o SEJUSC temático da pessoa com deficiência. Então, aqui nos solicitando a palavra o Mário Celso Lamas Cavaca Associação Mineira de Portadores de Doenças Inflamatória e Intestinal Inflamatória e Intestinal Por favor Mário fica à vontade já está ligado Eu sou meu nome é Mário eu sou voluntário da Associação dos Portadores de Doenças Inflamatórias e Intestinal tornei-me voluntário por ver a dificuldade que as pessoas que são cometidas por essa doença passam no dia a dia Eu administro uma clínica médica onde nós ajudamos no tratamento de várias pessoas com essa deficiência As doenças inflamatórias intestinais são conhecidas como doença de Crohn e retocolite ulcerativa Não são consideradas doenças raras porque tem um número muito grande de portadores com essa doença mas é uma doença que também mata e que não tem cura Então eu acho que vi participar acho que será muito válido essa instalação dessa comissão mas acho que além disso vocês precisam também interagir com a secretaria com o estado porque eu acho que é fundamental só para exemplificar os portadores de doença de Crohn tem um protocolo clínico para ser atendido pelo estado os de retocolite ulcerativa não tem e a doença é a mesma porém em partes diferentes do intestino então todas as pessoas que tem a retocolite tem judicializado e todas elas conseguem a liberação via judicialização eu acho que para o estado seria muito mais interessante em que se criasse o protocolo também para retocolite porque todos os pacientes estão judicializando e todos eles estão ganhando então precisa haver uma interação melhor com a secretaria para que essas coisas mudem e a gente vê determinadas situações que também para nós um absurdo nós já tivemos uma doação de uma prefeitura da grande Belo Horizonte que comprou medicamento para o paciente o paciente veio a falecer e esse medicamento ficou vencido não chegou não foi disponibilizado para outra pessoa então medicamento de alto custo que de repente joga-se fora um dinheiro por falta de um sincronismo entre os órgãos do estado então a gente está aí com essa participação gostaria sempre que for necessário nós podemos contribuir mas eu acho que isso é fundamental mas que essa comissão faça também essa interação com a secretaria de saúde porque eu acho que para a reta colite ulcerativa pelo número de pacientes merece sim para evitar o custo para o estado fazer um protocolo clínico e até a gente tem conhecimento que em alguns casos o próprio médico está colocando o SID da outra doença pela gravidade do paciente para que ele seja atendido de maneira mais rápida isso eu acho que é uma coisa para ser revista o que eu queria colocar num primeiro momento é isso nós estamos à disposição sempre que precisar estamos aí para colaborar muito obrigado nós é que agradecemos a participação também importante pediu pela ordem a palavra primeiro a Geralda Germano Lopes que é do grupo de defesa dos direitos da educação especial para deficientes visuais o microfone está bem à sua frente Geralda fala bem pertinho aí isso pode puxar para perto de você ele se arrasta pode puxar no pé isso boa tarde meu nome é Geralda eu sou aposentada do tribunal de justiça lá do Sejusk trabalhei no setor da cidadania a minha dúvida é para o doutor Saulo com a questão da imposição da escola inclusiva para criança deficiente lá no interior de Minas Gerais lá na região lá de Teófilo Otone eu já conheço três casos de famílias de cegos que entram na justiça solicitando um apoio especial para a criança cega que fica encostada lá no cantinho da escola sem fazer nada então essas famílias entram e ganham através de eliminar o direito de ter um acompanhante porque de acordo segundo eles de acordo com a lei o deficiente visual não tem direito a um acompanhamento individualizado ele tem direito a uma sala recurso onde o professor vai lá uma vez por semana atender todas as deficiências então as famílias lá no interior estão judicializando essa educação para essas crianças deficientes visuais vai ser possível pedir essa eliminada através do centro do Sejusque ou não? doutor Saulo vai responder para a senhora obrigada Geralda em primeiro lugar fico muito satisfeito de você já ter trabalhado no Sejusque e já tenho até uma experiência com relação a isso aliás eu confesso a minha própria ignorância na ocasião que me aventurei a participar do pleito eleitoral para terceira vice porque eu não sabia que funcionava um centro de cidadania dentro do fórum não sabia eu fiquei sabendo disso e olha que eu já tinha em Belo Horizonte já devia ter quer dizer dois anos atrás já 18 anos de Belo Horizonte só então eu não sabia que funcionava um centro de cidadania lá que estava ligado ao Sejusque mas não propriamente ao Sejusque era um centro de cidadania e tal de indicação orientação do cidadão mas o fato é o seguinte Geraldo que você sabe também que o Sejusque o objetivo dele é justamente é a aproximação daqueles que estão em litígio para que essas pessoas ou os interessados em resolver esse problema dialoguem para chegar a um acordo evidentemente que se essas crianças tem o direito e já estão sendo reconhecidos o seu direito já está sendo reconhecido o seu direito da mesma maneira que o senhor ali disse com relação a questão daqueles com problema gastrointestinais e etc que já tem obtido liminares o ideal é que nós tragamos o poder o poder público para o Sejusque e o poder público tem um canal para resolver o problema de maneira rápida a ideia é justamente essa e por que o Sejusque temático como eu havia me referido quer dizer na medida em que eu tenha a separação das pautas de sessões de encontros das pessoas eu tenho maior facilidade maior racionalidade para poder chegar a um acordo e uma efetividade naquilo que se desenvolve no momento do diálogo então qual que é a racionalidade com mediadores e conciliadores preparados por exemplo para as pessoas com deficiência para esse tipo de demanda no caso dos deficientes visuais especialmente relacionados às crianças ou aqueles que vão ser estão querendo ter o acesso à educação daqueles que tem outro tipo de necessidades especiais como o cadeirante e todos os demais então o ideal é que nós tenhamos nesse Sejusque pautas específicas inclusive com relação às questões de deficiência como deficiência visual deficiência de locomoção e etc deficiência mental e isso vai facilitar com que ocorram de maneira efetiva e de maneira concreta os acordos porque o poder público poderá estar presente e encontrar uma maneira de solucionar essas questões recentemente eu estava me referindo aqui nós fizemos aquela parceria no âmbito ambiental e o doutor o procurador geral o doutor Onofre estava em mãos eu não sei confesso que eu não acompanhei o encaminhamento mas como nós estávamos estabelecendo a parceria no âmbito ambiental e tem que ter autorização legislativa ele já estava com um anteprojeto legislativo preparado para mandar para a Assembleia não apenas com relação a essa questão ambiental como também a questão da Câmara de mediação e conciliação pública o que o poder público está atrasado em relação a isso porque na verdade a lei 1340 prevê expressamente a necessidade do poder público ter uma Câmara de Direito Público de conciliação e mediação e por que isso? porque o grande demandista é justamente o poder público e não precisa ser inclusive magistrado mas eu por exemplo tive que oito anos na vara da Fazenda Pública Estadual e esses problemas que os senhores estão dizendo aqui eu até tinha dito que o desembargador Dresch ele veio para essa área de saúde e nos ajudou muito que é justamente o grande problema que nós enfrentávamos do número imenso de demandas com liminares muitas vezes difíceis de serem indeferidas muito pior mas deferidas também porque no conjunto disso e nós sabemos a um demandismo desnecessário e além disso predatório eu salvo engano porque minha memória é razoavelmente boa na última audiência pública eu disse aqui que eu tive uma ocasião que eu fui num seminário onde estavam só pessoas da área da saúde era principalmente da área de enfermagem e tal assistência social e o que acontece eu me vi ali quase que crucificado porque os representantes da área da saúde disseram assim mas o que os magistrados entendem de saúde não entendem absolutamente nada e ficam dando liminares aqui remédio de alto custo que não sei o que de internação nós não sabemos nada mesmo não magistrado não sabe da área de saúde a não ser um ou outro que de repente foi para essa área mas o que acontece nós lidamos com a prova foi o que disse o desembargador Renato Dresch e muitas vezes essa prova ela mal produzida ou não é produzida ou é maliciosamente produzida e portanto nos leva a erro nos induz a erro e quem mais é prejudicado com isso é o cidadão portanto seja no tocante a decisão que é mal dada seja no tocante ou o volume de serviço que é afeito aos juízes que não tem condição de dar vazão seja em primeiro grau seja em segundo grau seja nos tribunais superiores então o ideal é que nós tenhamos como aqui vai se estabelecer um canal cidadão onde que as pessoas possam se encontrar esses atores interessados em uma solução do problema porque eu não acredito que o poder público não quer a solução do problema eu acredito que de repente gestor de ocasião não queira mas não é o poder público na qualidade daquele que visa o interesse coletivo não nós não podemos compreender dessa maneira não é agora e aquele eventual está ali daqui a pouco muda mas nós temos que criar o canal de facilitação do diálogo e o facilitação do diálogo está na preparação de conciliações e mediadores na preparação dos juízes nós temos procurado nisso cursos voltados para os juízes coordenadores do SEJUSC também com relação a questão de tecnologia como eu me referi do CIMI aliás o CIMI agora está indo também para o interior nós fizemos já uma instalação na própria comarca de Governador Valadares que foi impactada pela aquela questão inclusive da barragem de Mariana quer dizer então lá o Juizado Especial e portanto o CIMI também será uma outra ferramenta que é a questão tecnológica onde a gente consegue hoje até trabalhar por celular não é possível que nós tenhamos não possamos também fazer isso no judiciário e mais ainda numa área dessa sensível que é de procurar que as pessoas tenham um diálogo pode ter um diálogo através da televisão ou não é? muito bem então portanto Geraldo para concluir na verdade essas crianças tem que ter sim o seu atendimento e devem ter o seu atendimento junto ao SEJUSC e se possível devem ir primeiro a ele antes de judicializar justamente para encontrar um caminho mais rápido e mais barato mais econômico seja sob o ponto de vista realmente de valores em dinheiro seja sob o ponto de vista social ok eu vou passar a palavra pela ordem solicitada Marina Azevedo de Souza na fala da Geralda e do desembargador doutor Saulo vou dar um exemplo prático disso que o doutor Saulo está falando por exemplo caso que acontece com a Geralda e que acontece que eu posso falar com total clareza que acontece na minha escola que é escola de surdos na grande BH não vou dizer cidade mais longe não na grande BH existe escolas que tem um ou dois alunos surdos e não tem profissional para trabalhar lá não tem um intérprete então é importante que a gente crie o profissional para receber esses alunos lá na cidade não só na grande BH mas no interior tem uma cidade a 100 quilômetros aqui que tem um aluno surdo e não tem um profissional intérprete para ir lá então não adianta ir na justiça e o juiz dá a liminar para pôr o intérprete se na região não tem o intérprete o que adianta ter uma liminar na mão aqui a justiça mandou que o estado dê um intérprete para esse aluno na cidade X mas não tem intérprete na região eu procurei um intérprete para esse aluno na cidade de Crucilândia que é a 100 quilômetros daqui Rio Manso Itaguara todo o entorno não tinha um profissional nós temos uma palavrinha para essa decisão que chama-se uma palavrinha juridiquês que chama non-liquid sabe o que é? sem liquidez não conseguimos liquidar não conseguimos efetivar pois é então é com essa conciliação com essa mediação que nós podemos tentar conseguir um profissional para ir atender esse aluno nessa cidade que não tem é formar os profissionais para recebê-los vou dar um outro exemplo aqui o amigo doutor Luiz que é defensor público está fazendo inscrição lá na minha escola para fazer o curso de Libras para atender surdo em Betim olha que bacana então nós temos é nessa mediação nessa conciliação que nós vamos encontrar o caminho não adianta ter uma liminar na mão se não tiver um profissional para atender o surdo o cego ou outra deficiência ao conjunto então é isso que nós estamos discutindo aqui chegamos no ponto chave então mais uma vez parabéns doutor Salvo o que eu queria dizer aqui bem rápido é porque o doutor Salvo tem que sair e eu queria que um pouquinho de cada pessoa deixasse uma mensagem para ele e no final se ele puder ficar mais eu repetiria dona Vilma você mas que cada um fosse mais rápido eu também tenho que sair pois é para que ele pudesse ter a opção tá bom eu fiz a inscrição pela ordem agora nós vamos ouvir a Marina Azevedo de Souza da Câmara Técnica de Conciliação de Saúde do TJMG boa tarde noite para todos eu na verdade sou servidora da Secretaria Municipal de Saúde e trabalho atualmente no Tribunal de Justiça por meio de um convênio que existe entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Tribunal de Justiça a Câmara Técnica de Conciliação de Saúde funciona no Jurisado Especial na Avenida Francisco Salles número 1446 e lá a gente trabalha com atendimento livre demanda qualquer pessoa pode chegar lá a qualquer horário ou para discutir uma informação ou para discutir o próprio processo ou alguma demanda pré-processual e essa Câmara ela foi criada em agosto de 2016 e de fato eu acho que não existe uma divulgação efetiva do setor e ele de fato ainda está em construção e eu acho super importante esses espaços a gente discutir e divulgar o setor porque é o usuário que fortalece o setor se a gente que é usuário a gente não batalha as coisas não acontecem e a Secretaria Municipal de Saúde ela tem dois setores pré-processuais relacionados à saúde fica um na defensoria pública fica uma farmacêutica lá para responder demandas pré-processuais de medicamento ela está lá todas as segundas e terças e os defensores encaminham os usuários para ela e por exemplo o paciente chega lá com uma receita de 10 medicamentos então se três são padronizados por exemplo ele é encaminhado ver se consegue buscar no SUS ou no município ou no estado e o resto ele fica à vontade para judicializar esses pré-processuais a gente às vezes a gente é visto assim como quer impedir a judicialização na verdade não é isso a gente quer uma judicialização responsável a pessoa ela tem o direito dela mas a gente sabe que os nossos recursos são finitos então a gente tem que utilizar esse recurso com responsabilidade e o recurso público ele é nosso ele não é de ninguém e muitas vezes tem essa visão de que o estado ele tem a obrigação o município tem a obrigação e eu até sofro muito com isso até a questão dos protocolos que o doutor citou aqui que existe uma revolta muito grande com esses protocolos até de nossos servidores mesmo porque às vezes a gente tem o medicamento mas tem o protocolo para seguir e o que acontece é que em relação a arrecadação grosseiramente fica 5% do município uns 25% com o estado e 70% com a união então a gente precisa do recurso da união para a gente poder fazer as nossas compras e se a união não faz o protocolo não tem o protocolo a gente não recebe o recurso e não tem como fazer essa compra e enfim isso talvez é uma outra questão para ser discutida profundamente em outro momento a Câmara Técnica de Conciliação da Saúde nesse momento atende apenas usuários de Belo Horizonte e lá a gente não atende só medicamento como acontece na Defensoria a Defensoria tem uma farmacêutica do estado e uma farmacêutica do município para responder as demandas referentes a medicamentos em relação às outras demandas eu acho que eles até tem alguns outros pré-processuais mas eu não sei exatamente como funciona na Câmara Técnica a gente atende qualquer demanda relacionada à saúde lá a gente atende tanto o pré-processual como o processual os juízes pedem pareceres técnicos e tudo mas eu acredito que a cereja do bolo de fato seja o pré-processual que na verdade impedir um processo de acontecer é muito mais importante e fácil do que parar um processo no meio eu queria até saber se alguém já foi ou conhece a Câmara Técnica se quiserem anotar o endereço fiquem à vontade Avenida Francisco Salles 1446 o atendimento ao público começa às 13 horas nesse momento está nesse endereço no Juizado Especial em breve vai mudar para a Rua Curitiba que é onde é o setor de atermação lá tem vários outros pré-processuais acho que vai ficar até mais fácil que a pessoa pode ir lá tentar fazer o pré-processual e se não conseguir ela pode entrar com o processo lá mesmo se tiver os critérios para fazer a atermação a gente atende bastante deficiente lá estava até conversando com a Sheila que eu não tenho um dado sobre quantos deficientes quais deficientes eu tenho o que eu posso afirmar é que a demanda maior é de medicamentos por isso eu sou farmacêutica trabalho lá mais com essa parte só que a gente responde todas as demandas relacionadas às outras coisas cirurgia prótese todas essas coisas mas aí eu preciso do apoio de outros setores o que a gente tenta fazer é que o usuário saia de lá com uma resposta o mais rápido possível seja tem ou não tem ou tem você vai conseguir assim assim mas a gente tenta conseguir essa resposta para o usuário da forma mais rápida possível para que ele consiga ter o direito efetivado e eu até fiquei um pouco sem entender dessa câmara ela que vai ser instalada aqui no Sejus sistemático ela é para tudo ou é só para a saúde? é para tudo é para tudo todas as demandas da pessoa com deficiência e vai ser vai atender o estado inteiro quem precisar vier pessoalmente na assembleia e também através vai atender o estado presencialmente e também através das redes sociais o Sejus tem condição também de atender as pessoas porque assim em relação a questão da saúde o serviço já existe e já pode começar a utilizar é bom que se esclareça no caso o seu caso junto aos juizados da fazenda municipal não é? não que ali é o juizado especial da fazenda pública é só que o que acontece o atendimento pré-processual a gente atende qualquer pessoa por exemplo tem o juizado da infância só que se chegar lá uma criança querendo uma demanda de uma cirurgia eu vou correr atrás da demanda dela entendeu? o que que ocorre no sistema da política autocompositiva nós até fazemos as parcerias com o juizado especial tem o coordenador dos juizados especiais e a gente faz a parceria justamente para permitir o pré-processual ocorra no juizado especial não só com relação às questões de saúde com relação por exemplo à questão da defesa do consumidor e outras coisas mais mas é importantíssimo que isso se continue até porque no momento em que o cidadão vai fazer a termação em vez de ele fazer a termação ele vai lá e de repente resolve o seu problema a ideia é essa mas não se confundir com a questão de ser justo uma soma de esforços vocês são o que? uma soma de esforços ah não eu entendi eu entendi mas assim o que eu fico às vezes pensando é que pouca gente conhece o serviço a câmara técnica então assim tem dia lá que eu atento dez pessoas à tarde tem dia que não vai ninguém entendeu? só que assim lá tem sempre muito trabalho porque tem a parte processual também só que é assim a gente sabe que é uma demanda reprimida tem muita gente que e não é só assim pré-processual especificamente por causa da judicialização a pessoa pode ir lá por uma informação e ali está tratando dos juizados especiais imagina da justiça comum porque na verdade nós temos os valores que não podem ser discutidos ali podem mas o que acontece lá nesse setor o pré-processual a gente discute tudo qualquer pessoa pode ir lá o processual que é limitado de fato a valor pois é não se resolvendo lá então quer dizer ou vai para o juizado especial ou vai para a justiça comum exato exato vai até ser criada também uma câmara no juizado da infância mas ainda não sabemos o formato eu sei ah que bom pois não pois não doutor pois não esse formato no juizado da infância e juventude que uma parceria com a terceira vice com o Sejus que a gente ia criar câmaras de conciliação mas a câmara de conciliação ela exige um formato pouco diferenciado tem que ter procurador junto nós estamos criando no estado câmaras de apoio técnico a câmara de apoio técnico é no sentido de aperfeiçoar as demandas porque hoje como o Dr. Saulo falou o juiz vai dar a decisão e vai dar então essa câmara de apoio técnico funcionaria como facilitador a pessoa está lá o juiz tem o facilitador quem vai orientar dar informações do juiz o que tem na política pública por que não foi fornecido por que não foi atendido então muitas demandas que estão na política pública devem ser atendidas em plano então o juiz não dará liminares sem ter uma informação informação da gestão técnica da gestão seria uma seria uma nota administrativa seria um facilitador essa função dessa câmara de apoio técnico isso foi uma discussão começamos lá em 2015 e enquanto o Saulo acabamos instalando isso então estamos falando de parceria com os municípios sobretudo município do interior se não se sabe a gente usa sempre o exemplo da novalgina chega na mão do juiz o medicamento e fala novalgina que é fácil de compreender por que esse medicamento não está sendo fornecido aquele facilitador da câmara de apoio técnico do gestor vai dizer nós temos novalgina nós temos de pirona então como vários outros produtos e procedimentos que não tem aquele fornecido então aquela pessoa pode trazer informações e muitas vezes nós temos solução administrativa inclusive aqui no juizado da infância foi o doutor Padula que pediu queria dessa informação veja o magistrado sentindo necessidade de informação da gestão para que ele pudesse decidir com mais qualidade técnica daquilo que estaria fazendo então a função é exatamente essa nós estamos propondo para todos os municípios se quiser nos apresente o facilitador seria médico enfermeiro farmacêutico ou apenas um gestor que possa dar informação para o magistrado nós temos isso isso aqui do Estado isso aqui da União isso a compreensão da gestão que é difícil para nós magistrados eu entendi acho super bacana essa parte mas eu acho mais importante ainda a parte pré-processual mas a pré-processual qual o problema nós criamos uma câmara de conciliação pré-processual na saúde suplementar o que acontece hoje no processo eletrônico o advogado entra direto ele entra direto o advogado do escritório dele ele ajuiza a demanda então não passa o pré-processual se procurou advogado ele vai ajuizar a demanda sem procurar então mas o que eu acho que deveria ser feito é uma divulgação e um fortalecimento para que as pessoas procurem o pré-processual uma primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei eu comecei a trabalhar na câmara em fevereiro de 2017 a primeira pergunta que eu fiz lá no juizado essa câmara foi divulgada eles falaram não porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer com isso aqui a gente não sabe se o convênio vai continuar a gente não sabe se a própria lá tem um representante do estado e da prefeitura a gente não sabe se o estado e o município vão poder fornecer RH porque hoje por exemplo eu atendo sei lá tem dia que eu atendo 10 tem dia que eu atendo 5 tem dia que eu não atendo ninguém mas se chegarem 50 pessoas na minha porta eu não vou conseguir atender sozinha entendeu outro dia chegou um senhor lá e falou assim ah eu tenho um problema com 25 idosos como resolver isso entendeu eu ainda não tenho essas respostas e trouxe até alguns dados só para ter uma noção de que funciona vou falar só os dados de março e abril em março 42 atendimentos presenciais com conciliações de 33 usuários e 63 itens em abril 40 atendimentos presenciais com conciliações de 30 usuários e 42 itens então assim aquela pessoa ela vem com uma lista de coisas muitas na maioria das vezes a gente não vai conseguir fornecer tudo mas a gente consegue direcionar algumas demandas e já fazer um filtro para a parte processual e eu achei muito legal essa parte de ser de colocar tudo eletronicamente porque eu trabalho com planilho do Excel então assim eu tenho a minha planilha disponibilizo a minha planilha só que se alguma coisa acontecer e é bom que se diga o CIMI esse sistema eletrônico ele foi adquirido de uma maneira até lúdica que é o seguinte nós estávamos no Fonamec no Rio de Janeiro e aí em conversa com o doutor Maurício com uma juíza do Tribunal de Justiça do Ceará ela tinha dito que tinha o Tribunal de Lá desenvolvido um sistema eletrônico de pré-processual eu falei mas nós queremos conhecer isso quem sabe há possibilidade do Tribunal de Lá não ceder também essa mídia ele falou não, não podemos de repente tem que ligar só para o presidente do Tribunal de Lá eu liguei entramos em contrato ele imediatamente cedeu a mídia só que dentro do nosso Tribunal ele teve que ser desenvolvido para o nosso próprio sistema porque todos sabem que nós temos um sistema de segurança depois dos bancos o sistema que se tenta mais invadir é o Tribunal de Justiça ter ideia então se demorou na verdade até para a sua implantação do CIM foi em função disso para ter ideia está se encerrando o meu mandato só agora que foi passou a funcionar no Sejusque aqui e que nós levamos para a comarca de Governador Valadares estamos tentando agora vamos levar para Uberlândia Juiz de Fora Contagem que são essas comarcas até eu terminar o meu mandato mas o fato é que isso porque foi obtido gratuitamente a mídia e foi desenvolvido por servidores do nosso Tribunal dentro do Tribunal um sistema eletrônico pré-processual tem inconsistências? tem óbvio tudo que se lança de primeira mão ele está caindo nós precisamos desenvolver melhor inclusive para o acesso externo o acesso externo ele é complicado já começou nós temos que ter uma homologação porque o acesso externo permite uma invasão mais fácil os tal dos hackers então nós precisamos então nós precisamos de um maior cuidado a respeito disso isso lá em Governador Valadares agora há pouco tempo com o problema da instabilidade da própria internet teve dia que ele não funcionou quer dizer nós temos esse problema óbvio então nós temos que criar também um canal de investimento maior também para dar um maior suporte que é o teu caso como por exemplo de receber esse número de pessoas etc para ter esse investimento também que eu costumo dizer deputado no setor público eu acho que não pode funcionar muito diferente do que ocorre no setor privado nós precisamos mostrar resultado qual que é o resultado é isso aqui que nós estamos vendo nós temos que divulgar nós temos que trazer números como a senhora trouxe aí dados estatísticos mais justos que mostrem o que? um resultado positivo sob o ponto de vista social e um resultado também positivo sob o ponto de vista econômico não há gestor e ainda nem gestor público que vai investir nisso se não tiver um resultado também econômico nós temos que mostrar que isso evita processo que isso evita também que o poder público responda aos famosos RPAs e os famosos precatórios que se evita também que nós mandados de segurança inclusive pedidos até de bloqueio de verba pública tudo isso nós temos que mostrar que é uma vantagem também para nós termos investimento para dar estrutura para nós com certeza inclusive ano passado nesse eu entrei assim muito animada com a ideia vendo inclusive logo no início quando eu entrei porque o usuário ele precisa ser escutado esse setor é mais um lugar para ele ser escutado ter sua demanda registrada então assim eu quero isso aí também o sistema eletrônico e ele vai nos permitir é justamente isso com facilidade ser instalado nos postos avançados como daqui da Assembleia o que acontece porque o sistema ele funciona no nosso site ele não é um software eu não sei quem tem que ir lá para instalar nem nada não ele funciona no site ele abre no ícone lá do setor de cidadania no setor de conciliação e aí no setor de conciliação abre lá a gradezinha com o CIMI então a pessoa já pode fazer a sua reclamação já vai a reclamação de maneira eletrônica depois para ele pegar e entregar ao reclamado já é designada a audiência ao controle é bacana e outra coisa eu acho que assim eu não estou discordando da criação desse setor de forma alguma mas eu sinto falta às vezes no sistema público como um todo a gente fortalecer as coisas que já existem para criar as próximas sabe porque e unificar a política isso é uniforme tem que ser igual para todo mundo entendeu eu acho legal isso de ser vai ter aqui em Belo Horizonte vai ampliar para os outros estados por que não ter o mesmo formato a gente usar aquilo que já funciona e fazer o acompanhamento dos resultados atualmente eu tenho feito acompanhamento de três em três meses aí eu olho assim por exemplo conciliou mas aquela conciliação foi mantida o paciente judicializou mesmo depois de ter conciliado para a gente conseguir organizar inclusive a administração ano passado com a preocupação de demonstrar dados para o próprio sistema público nós publicamos um artigo sobre o resultado do pré-processual junto com a procuradoria do município depois se tiverem interesse posso enviar o artigo e enfim tenho vontade de participar dessas próximas discussões porque são a parte de formiguinha que a gente vai construindo essas coisas muito bem parabéns Mariana obrigado pela participação também dela eu já tenho aqui solicitado a palavra da Genilda mas antes dela solicitou o Wilson Tadeu Lopes que é vereador lá de Pouso Alegre presidente da comissão da pessoa com deficiência da Câmara Municipal Local eu só pediria para todos um pouquinho mais de brevidade porque o doutor tem que ir embora eu queria que ele ouvisse um pouquinho cada recado tá Wilson boa tarde bom tarde deputado 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 do deputado nozinho o doutor saulo o doutor renato luiz procurador bruno todos estão presentes aqui é com o vereador fiquei muito feliz com a fala de cada um de vocês em saber que o Tribunal de Justiça está com essa parceria com a Assembleia, porque nós, lá embaixo, vamos falar, vereador, temos a dificuldade, doutor Sal, de, às vezes, chegar até o tribunal. Eu não sou advogado, mas a gente é muito procurado por pessoas carentes que precisam, às vezes, de um advogado para pedir um remédio. É uma pessoa deficiente que, às vezes, nasceu com deficiência e ela tem que provar para a Justiça que ela é deficiente. Como eu fui procurado essa semana por uma senhora de um bairro bem carente da minha cidade, eu falei, Wilson, eu tenho que provar para a Justiça que o meu filho nasceu com deficiência e que ele precisa tomar tal medicação, tal leite. Então, eu fico feliz de saber dessa parceria, de estar instalando aqui na Assembleia, deputado. Parabéns pela sua iniciativa. A gente acompanha, em Pouso Alegre, o seu mandato. E eu acho que, através dessa audiência hoje, a gente vai levar muitos frutos, principalmente para a minha cidade. Gostaria de falar agora para a dona Vilma. Fiquei muito emocionado com a sua fala, porque eu trabalho com pessoas com deficiência há mais de 25 anos, com associação de moradores. Eu atendo, em média, de 40, 50 pessoas por dia, levando para hospitais, levando para clínicas médicas, pessoas que não têm condições de pagar um circular, não têm condições de colocar uma cadeira de roda no circular. E eu tenho um veículo na nossa associação que faz trabalho de graça para as pessoas. Apesar de ser bem pobre, a gente consegue tirar um pouquinho do salário da gente e fazer essa implementação. Gostaria de falar outra coisa para a senhora, como vereador, deputado. Nós implantamos na nossa cidade, esse ano, um projeto de lei de extrema importância para as pessoas com deficiência, que é o Censo, para as pessoas com deficiência e pessoas de mobilidade reduzida. Por quê? Nós sabemos, deputado, que a gente não sabe onde estão as pessoas com deficiência. Eu moro em uma cidade de 160 mil habitantes. A gente briga com a empresa de ônibus lá para ela implantar aquele elevador para carregar as pessoas. Nós não temos isso ainda. E, através desse Censo, que será implantado de quatro em quatro anos, a prefeitura, nós obrigamos a ela, através da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem condições para fazer isso, de ir até as casas das pessoas, descobrir onde as pessoas com deficiência estão. Então, é um grande projeto que nós desenvolvemos esse ano, porque a gente sabe, eu convivo com isso toda hora, todo dia, tem muito deficiente que não sabe os seus direitos, não sabe aquilo que tem direito na inclusão social. Então, através desse Censo, a gente vai conseguir achar aquelas pessoas que ainda não são achadas. E, eu não sei se o senhor poderia responder para mim, doutor Saulo, com relação ao advogado. Por exemplo, nós, vamos falar aqui como população, eu preciso chegar até um juiz para pegar uma liminar, como você está falando aqui, para conseguir tal medicação. Muitas vezes, o juizado especial, ele é abarrotado de trabalho. E a pessoa carente, o senhor sabe, que ela não tem condições de chegar até um fórum, às vezes, não sabe nem falar. E o deputado Eduardo, o Eduardo Bestiu, eu sei que o senhor tem o seu gabinete aberto para esse tipo de pessoas, e, na minha cidade, o meu gabinete também é aberto para isso. só que essas pessoas não têm essa dificuldade. Como que a gente poderia fazer sem que essas pessoas pudessem chegar até o Tribunal de Justiça, sem que elas pudessem passar pelo juizado especial, com essa dificuldade que elas têm? Só para encurtar a minha palavra aqui. Obrigado a todos. Justamente com políticas como esta, que nós estamos começando a implantar aquilo junto à Assembleia. Quer dizer, os sejusques são órgãos justamente para evitar o demandismo ou a judicialização, como costuma-se dizer. Na última audiência pública, eu disse até que, quando eu fiz o meu doutorado, eu me dediquei justamente na questão daquilo que se chamava judicialização das políticas públicas, que, na verdade, eu identifiquei como processualização de políticas públicas, ou controle processual e implementação processual de políticas públicas, porque eu disse que no judiciário o que se faz é uma processualização, não propriamente uma judicialização que tenha um caráter assim ou que me parece uma coisa meio arbitrária ou meio de arbítrio, como se o judiciário pudesse agir de ofício, quer dizer, agir por ele próprio e começasse a fazer política pública. Não pode. Ele não tem como fazer isso. Quem faz esse tipo, quem tem essa conduta e tem essa responsabilidade é o parlamento e o executivo. Mas o fato é que lá no Poder Judiciário o que se faz é uma processualização. Quando a pessoa procura o judiciário, a outra pessoa, a outra parte é chamada e o juiz depois julga. Agora, o que nós estamos pretendendo fazer, e com essa política nacional de conciliação ou de autocomposição, como eu costumo dizer, é justamente evitar o demandismo desnecessário e fazer uma filtragem, inclusive, daquilo que realmente seria necessário estar perante um contencioso judicial ou não. Então, respondendo à pergunta, na verdade, na medida em que nós tivermos uma política nacional de autocomposição unificada, como eu disse a ela, na verdade é o seguinte, o Nupmec hoje, como órgão do tribunal, é que deveria ter todos os dados, inclusive, que tem a senhora, ali no Nupmec. Por quê? É ele que congrega no Tribunal de Justiça, como órgão do tribunal, a política de autocomposição. O que nós fazemos, inclusive, junto aos juizados, para dar até um efeito prático e poder agilizar, é justamente uma parceria e que se renovam convênios e tal. O que, no meu modo de ver, modesto modo de ver, é equivocado. O ideal é que nós tenhamos algo centralizado, e isso eu procurei fazer, inclusive, na última resolução que saiu de regulamentação do Nupmec, é justamente o que? É centralizar isso no Nupmec. Não é centralizar no Saulo. Quem sou eu? Estou terminando meu mandato no final de junho. Não. Isso trazer como uma política pública junto ao tribunal. O que, aliás, é responsabilidade do tribunal a partir da determinação do Conselho Nacional de Justiça. Então, os sejusques são justamente para evitar isso. Quer dizer, está na linha justamente daquilo que o senhor está pretendendo, ou daquilo que as pessoas necessitadas desejam. Nós temos, inclusive, no tribunal, que houve uma, vamos dizer assim, uma implementação de sejusques no segundo grau, temáticos, justamente para facilitar em áreas que são extremamente delicadas, como, por exemplo, o sejusque social, coordenado por um desembargador, o sejusque família, também coordenado por um desembargador, o sejusque ambiental, coordenado por uma desembargadora, e o sejusque segundo grau, coordenado por um desembargador. Sejusque segundo grau, quer dizer, demandas que já correm no segundo grau de jurisdição e que podem ser objeto de autocomposição. Então, isso é um facilitador justamente para se evitar essas dificuldades que o cidadão encontra, como, de repente, com relação às taxas judiciárias, com relação à demora, com relação à busca efetiva de um advogado, justamente. Agora, imagine bem, nós temos a oportunidade, e eu fico alegre, satisfeito com isso, de termos na casa efetivamente popular um sejusque ou um acesso que nós poderíamos colocar assim sob o ponto de vista constitucional amplo do cidadão de maneira efetiva, quer dizer, na casa popular, é uma alegria muito grande. Ok. Obrigado, Wilson. Obrigado. Eu vou passar a palavra pela solicitação de ordem à Genilda, Márcia Penido Rodrigues, também do Grupo de Defesa do Direito das Pessoas Especial para Deficientes Visuais. Uma dada boa, muito obrigada a todos, especialmente ao querido professor e desembargador Renato Luiz Dresch, do curso de Direito. Um prazer em revê-lo, viu? Prazer, meu, Genilda. Eu penso, gostaria de colocar como sugestão, já que o nosso foco, do nosso grupo, é a educação, é que, havendo pessoas aqui nesse setor, vai ser criado para tentativas de conciliação e impedir a judicialização, essas pessoas precisam conhecer muito bem o processo de educação dos deficientes. E não apenas, no caso da deficiência visual, o braile. Ah, ele sabe... Ah, o professor... Vou colocar lá um professor que sabe braile. Não é isso. Ele precisa entender todo o processo que uma criança com deficiência visual demanda para a apreensão do sistema de leitura e escrita. É um sistema complexo. O objetivo é o mesmo, estar alfabetizado em português. Mas, o desenvolvimento é totalmente especial. E, às vezes, as pessoas judicializam. Eu mesma judicializei ano passado no desespero de ter uma criança de cinco anos atirada no mau meio onde ela não fazia nada, onde ela não brincava com outras crianças e tinha que dizer para a monitora, eu não quero brincar com você porque você não é criança e as crianças não queriam brincar com ela. Então, nós adotamos três frentes. Matriculamos essa criança no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, alugamos uma casa lá para um familiar mudar para lá para o menino poder estudar em uma escola especial. Entramos, ajuizamos uma ação na Justiça na qual nós pedíamos um professor para acompanhá-lo na escola regular aqui mesmo, só que nós sugerimos qual seria o professor para não ser um professor que fez um curso de braille com 15 minutos e depois ia alfabetizar uma criança ou 15 minutos é exagero, 20 horas, não domina nada. e, além disso, lutamos pela abertura da turma inicial no Instituto São Rafael que estava fechada desde 2014 porque a Secretaria de Educação entende que a criança com deficiência visual, como todas as outras crianças, não precisam aprender nada, basta conviver. A avaliação é diferenciada, ela pode chegar no nono ano sem ler uma palavra que está bom, ela está convivendo. E aí, querido doutor Renato Luiz, o senhor não terá novos alunos de direito com deficiência visual porque será uma geração de analfabetos. Então, é esse o meu parecer, é essa a minha posição, porque casos vão surgir, porque a Secretaria de Educação é intransigente, ela não arreda a pé, então, os alunos quase que não têm outra opção a não ser a judicialização. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns, Geneldo. Eu queria pedir o senhor só mais um minutinho, porque eu queria que, depois que eu desse a fala, quem solicitou, eu queria que, antes do senhor sair, se puder, a participação do Luiz Renato, nosso defensor público, bem rapidinho. Eu vou passar, então, a palavra à Sheila Novaes, coordenadora de reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte. Boa noite, que agora já estamos, meio que uma noite. Só para avisar que nós estamos também ao vivo agora para todo o estado de Minas Gerais, a TV Assembleia chegando e nos levando a esse tema importante, esse dito importante na Assembleia. Só queria dizer que a gente fica muito agradecido por ver momentos como esse, de tantos setores voltados para a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. A gente precisa muito fortalecer esse momento pré-processual. O doutor Saulo fala o tempo todo do excesso de demandismo. Isso nos preocupa muito, porque, realmente, o recurso é finito e a gente precisa utilizá-lo da melhor forma possível com equidade e com responsabilidade. Então, a gente percebe muito situações que as pessoas procuram a justiça por coisas que a gente já tem realmente estabelecidos, fluxos que já estão bem executados, mas, claro, que a gente tem lacunas mesmo, que precisam ser revistas, protocolos, que precisam ser realmente debruçados e tentando incluir realmente quem está de fora. mas eu acho que, com a instalação do SEJUSC aqui, a gente precisa realmente fortalecer e pactuar bem esse canal de comunicação lá com a Câmara Técnica, onde a gente tem a Marina, e a gente, da saúde, a gente se propõe a estar subsidiando qualquer tipo de informação mesmo para fortalecer tanto o SEJUSC aqui quanto qualquer outra instância dentro do município. e, assim, essa discussão que a Genilda traz, ela é muito complexa e a gente precisa realmente pensar com carinho para a gente tanto atender os desejos das famílias, mas também a gente não esquecer, não deixar de lado nem de longe o compromisso com a real inclusão. Quando o... acho que é Marcelo, que já estava aqui da Escola Francisco Salles, fala da dificuldade de ter um intérprete de Libras lá no município, eu fico pensando que a gente não passaria por isso se realmente a língua de Libras fosse considerada a nossa segunda língua. A gente realmente seria uma sociedade inclusiva, não dependeria do outro para essa comunicação. Todos nós poderíamos nos comunicar com o deficiente auditivo. Então, a gente tem que sempre deixar no nosso horizonte a necessidade de realmente a gente trabalhar por políticas públicas e legislar em torno de que a gente garanta realmente a inclusão. A gente não precisar ter um elevador para o cadeirante, mas a gente tem um espaço de desenho universal onde todas as pessoas se sintam realmente incluídas e não segregadas. Muito bem. Boa noite. A Rosimeire de Jesus Silva do Projeto Libras na escola e na vida. A senhora com a palavra. Só podia falar a virada para lá para o pessoal também acompanhar. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa, cumprimento os colegas. Uma grande felicidade para mim estar aqui. Agradeço ao senhor presidente por esta oportunidade. E eu gostaria de colocar aqui para a gente refletir sobre uma palavra. Identidade. E como o nosso foco aqui hoje é a pessoa com a deficiência, esse atendimento jurídico, quem é essa pessoa, quais são as suas especificidades, qual é a sua cultura, qual é a sua língua, qual é a sua forma de comunicação, qual é a sua demanda. Quantos são? Nós não podemos permitir que o deficiente continue no anonimato. Porque, como foi dito logo no início, as mães, principalmente as mães, aqui nós podemos ver pais que lidam com essa questão, mas, na maioria das vezes, as mães estão sofrendo sozinhas. Porque, muitas vezes, não tem apoio do próprio esposo, não tem apoio da família e, infelizmente, em alguns casos, não tem apoio do poder público. Então, o nosso... Hoje é um dia realmente que vai fazer história, porque nós acreditamos que, com o apoio de todas as pessoas aqui, a realidade das pessoas com deficiência no estado de Minas Gerais vai mudar. E Minas Gerais vai ser referência para outros estados, como já foi em outras situações. Então, esse mapeamento, saber quantos autistas nós temos, quantos cadeirantes, isso é necessário fazer. Agora, se isso gerar custo para o poder público, a sugestão aqui é que sejam feitas parcerias com as universidades. Quantos projetos de extensão podem ser criados visando buscar essas respostas? E, também, uma intersetorialidade para que saúde, educação, possam falar a mesma língua, porque não adianta colocar a criança com a deficiência na escola. Onde eu trabalho, lá nós temos apoio de inclusão, só de apoio de inclusão temos mais ou menos 20 pessoas, e muitas delas trabalham nos dois turnos. Então, quantas crianças nós temos lá? Agora, será que cada uma está conseguindo avançar nesse processo de aquisição da escrita, no processo de aquisição da leitura? Isso é muito importante. Então, não é só colocar a criança na escola. Eu vejo que lá o pessoal tem feito o melhor possível, mas se houvesse mais apoio, principalmente dos órgãos públicos, as crianças estariam avançando mais. Então, é hora de a gente dar à criança com deficiência o direito à educação. E eu sinto falta aqui, nessa plenária, de representantes do setor da educação. Então, eu não sei qual é o protocolo da casa, mas que em temáticas como esta fossem convidados o Conselho Municipal de Educação, o Conselho da Criança e do Adolescente, porque dentro da própria prefeitura tem um núcleo de inclusão. Então, a casa convidando, eu não sei como é feito isso, a gente tem chance de ter outros atores também contribuindo com a discussão. Então, desde já, o projeto Libras na Escola e na Vida se coloca como um parceiro para que, nas cidades, nos locais onde precisa de um tradutor ou intérprete de Libras, nós estamos dispostos a ajudar oferecendo cursos, o que for possível. Ele funciona na Avenida João 23, número 45, no bairro Alip de Melo. Então, dia 26, agora mesmo, nós teremos um encontro onde será passado para a comunidade surda e ouvinte inovação tecnológica que vai permitir a comunicação em setores onde não tem intérprete. Então, vai ser uma temática muito boa ministrada por um surdo. Então, muito obrigada e que Deus abençoe vocês e que esta comissão continue rompendo barreiras. Obrigada. Nós temos a participação do doutor Bruno, é o procurador-geral da Assembleia e tudo o que está acontecendo aqui, ele vai precisar fazer uma interlocução. O que é que viu, como é que vai ser, a possibilidade também de nós recebermos essa estrutura aqui. Então, eu queria que o doutor Bruno falasse e depois passe o doutor Luiz. Doutor Bruno. Doutor Bruno de Almeida Oliveira. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. cumprimento da pessoa do presidente dessa mesa, deputado Duarte Bechir, todos os seus integrantes, é uma satisfação estar aqui nessa noite para falar de um assunto tão importante, que é a inclusão, o tratamento digno para todas as pessoas, independentemente das suas características. Acho que, em uma das falas que foi dita, acho que não é adaptar, não é tornar acessível, é pensar num mundo em que vivem pessoas muito diferentes e com necessidades diferentes. Acho que é fundamental que a gente mude o modo de pensar para essa ideia de que a sociedade é diversa e ela precisa de todos, indistintamente. Pensar o sistema pensando na diversidade. Eu queria só fazer dois pequenos comentários antes de rapidamente falar da situação efetiva da implementação do PAPRI, do Sejusk, aqui na casa. Primeiro, que é uma satisfação tratar desse tema que envolve a judicialização da política ou a procedimentalização da política, porque eu também sou professor da PUC, desembargador, então eu trabalho com orientação de pesquisa nessa área. A gente começou trabalhando com judicialização e ativismo e hoje a gente já está trabalhando com politização da justiça. São pontos de toque diversos que têm essa ponta de conversa no mesmo tema. Então, é uma alegria tratar desse tema e, enfim, a gente está trabalhando todo mundo junto para desafogar um pouco o Poder Judiciário e tentar solucionar as controvérsias de uma maneira menos litigiosa e mais amigável. Inclusive, o papel do Estado nisso é muito importante. O Estado tem que estar mais aberto às soluções de controvérsias não judicializadas. Parabenizo o Tribunal por ter se aberto cada vez mais por isso e estou vendo que a iniciativa tem muito do toque pessoal de vossa excelência. É um prazer estar aqui com esse assunto. Queria só falar um pouquinho também. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma situação muito difícil, essa situação dos combustíveis. Eu andei pela cidade hoje e vi como é que está difícil circular, porque as filas dos postos estão muito grandes, muito grandes mesmo. O trânsito está sendo muitas vezes impedido por causa dessas filas e é na cidade toda. Então, infelizmente, alguns colegas não puderam se fazer presentes aqui. Mas eu queria destacar o papel da ordem dos advogados nesse trabalhinho de conscientização dos colegas advogados no papel do SEJUSC, dos PAPRES e das outras formas de mediação e conciliação. o atendimento nos pontos de solução pré-processual depende muito da iniciativa do advogado. E acho que, talvez, a OAB seja uma grande parceira nessas formas alternativas e solução de conflitos. O presidente Antônio Fabrício tem certeza que é. Aliás, até houve a assinatura de um convênio. Então, acho que o presidente Antônio Fabrício está até na frente do assunto. A doutora Adela Mônica. Exatamente. A doutora Adela Mônica. Eu acho que a OAB vai ter um papel e tem que ter um papel muito importante nesse ponto aí. Bom, sobre o PAPR que está sendo proposto e toda a documentação que foi recebida, ela será encaminhada devidamente. Mas eu queria só dizer o seguinte. Aqui na Assembleia nós temos três instâncias que acho que é, mais ou menos, a lógica de quase todos os órgãos públicos. A instância política, a instância administrativa e a instância jurídica. A decisão da instalação e tudo o que envolve isso, ela vai passar por essas três instâncias, então é importante deixar isso claro. Nós vamos fazer a análise jurídica, vamos avaliar o termo que está sendo proposto, eventualmente discutir com o pessoal do tribunal, para a gente conseguir chegar numa forma que viabilize tudo o que está sendo proposto. mas precisa haver também uma interferência da instância política, o deputado Duarte Peixi, o deputado Nozinho, vão, com certeza, advogar esse projeto junto à presidência da casa, à mesa diretora, e tenho certeza que, pela grande responsabilidade que isso envolve e pela natureza tão bacana do projeto, tenho certeza que isso vai ser muito bem recebido, e também a instância administrativa, porque envolve também uma série de decisões de cunho administrativo que a gente precisa estudar, isso aí os setores da casa correspondentes também, muito provavelmente, vão analisar na maneira própria para isso. Então, eu queria só dizer que vamos dar a prioridade necessária para o assunto lá na Procuradoria, vamos estudar isso em conjunto e vamos tentar desincumbir da maneira mais rápida e juridicamente adequada possível. Agradeço o convite para a participação e desejo a todos um sucesso nesses projetos e tudo que vem pela frente. Parabéns. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Luiz Renato, eu queria ouvir Vossa Excelência, também é muito importante a participação nesse nosso debate de hoje. Boa noite a todas e a todas. Cumprimento o deputado Duarte Bechir, o desembargador Saulo, a quem cumprimento os demais integrantes da mesa, dona Vilma, a quem cumprimento todos aqui presentes, e o meu quase xará, o desembargador Renato Luiz Dresch, o Renato Luiz e o Luiz Renato. Então, fizemos uma bela dupla aqui. e dizer que é uma felicidade imensa estar aqui presente nessa Assembleia, nessa discussão desse ponto muito importante que é a criação do Sejus. Eu quero primeiro pedir desculpas pelo atraso, porque eu vim correndo da terapia do meu filho, então, eu tinha a terapia do Rafael, meu filho, de terapia ocupacional, e eu tive que sair correndo, não deu tempo ainda de chegar. Primeiro eu peço desculpas pelo atraso. E dizer que é uma alegria. E hoje eu estou muito tranquilo, porque é uma continuação da audiência passada que nós tivemos e eu vi a preocupação justa do tribunal com relação à capacitação dos mediadores, de toda a equipe do Sejus. O desembargador Saulo colocou com propriedade a possibilidade de discutir até pontos específicos, já que as deficiências são múltiplas. Então, eu acho que é uma iniciativa inédita, é importantíssima, eu acho que a gente está quebrando o paradigma, eu acho que essa Câmara, esse Sejus, que, na verdade, temático, é essencial, porque nós estamos num momento de afirmação do direito das pessoas com deficiência, nós estamos aí no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é de 2015, então, está muito novo, a gente tem que implementar o que está dito lá no Estatuto. e é uma possibilidade de a gente discutir com propriedade dentro do Sejus, que eu também acredito muito que a gente deve evoluir exatamente para resolver as situações com os métodos adequados de solução de conflito, que o Sejus que faz exatamente isso, através da mediação, da conciliação, de outras técnicas, e eu acho que isso é fundamental nessa fase, inclusive, pré-processual, onde a gente vai conseguir implementar esses direitos de forma muito mais eficaz, porque, quando a gente trouxer para esse Sejus temático essas questões em relação à educação, em relação à saúde, etc., a gente vai ter oportunidade de estar, os representantes, tanto do poder público ou privado, vamos supor, com relação à educação, tanto do poder público quanto dos diretores da escola privada, e ali a gente consegue implementar essas políticas, porque o que vale ali para um, nesse caso específico, tendo esse Sejus, a gente vai conseguir abarcar para outros e transformar isso em política pública mesmo, ao invés de a gente ter aquela judicialização que a gente sabe que ela é demorada, ela é complexa, ela foi muito bem dita em outros temas aqui, com relação ao diagnóstico precoce, com relação à saúde, às vezes, o provimento jurisdicional não vem a tempo da necessidade daquele tratamento, e o tratamento vem de forma extemporânea, que já ocasiona um prejuízo para aquela parte, e aí, diga-se passagem que, às vezes, não vem a tempo, não por culpa do tribunal, mas pela complexidade da demanda, pela dificuldade que é própria do processo judicial. E, na mediação e na conciliação, isso é possível se resolver de uma forma mais eficaz, ao menos assim, assim espero. quero colocar a Defensoria Pública mais uma vez à disposição, tanto com relação a essa capacitação, já estava conversando com o desembargador Renato, me coloquei pessoalmente à disposição com relação à capacitação, à palestra, em relação a todos os direitos da pessoa com deficiência do estatuto, o diálogo também interdisciplinar, acho que é importante, vocês já têm o apoio do NATS, eu acho que isso com certeza vai ser trazido para cá, para o Sejusk também, e, parabenizar, eu acho que o tribunal ele exerceu uma atitude de coragem empreendedora e eu acho que o que foi falado aqui com relação à Minas Gerais, a gente ser exemplo para o país, eu acho que isso, tomara que pegue no país todo, porque eu acho que o momento, como eu disse, é agora, porque a gente precisa implementar essas políticas públicas do direito da pessoa com deficiência, a gente estava conversando aqui, né, desembargador, Renato, como que são vários contextos, várias discussões que precisam ser implementadas e, quando a gente traz essa discussão num Sejusk temático, isso vem à tona, inclusive, para as instituições que fazem parte, seja a Defensoria, a própria OAB, como foi colocado aqui, o Ministério Público, o Tribunal, então, é importantíssimo a gente fazer essa discussão interdisciplinar também com a área de saúde, com os médicos, pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonos, enfim, com essa equipe toda, eu acho que, dessa forma, a gente vai caminhar para que essa lei não seja uma lei morta, a nossa intenção é dar efetividade à legislação. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de fazer parte dessa comissão, deputado, e coloco, mais uma vez, disponível para todos os eventos. Um abraço a todos. Muito obrigado. vamos ouvir rapidamente o deputado Nozinho. Eu dou. Ok, eu vou dar um pulso agora. Eu queria dizer só uma coisinha, isso aí, tudo o que nós falamos aqui hoje, vai dar força para os nossos centros de referência. com certeza. Deputado Nozinho. Saudar aqui, a direita aqui, o nosso procurador, doutor Bruno de Almeida Oliveira, da Assembleia Legislativa. O desembargador, doutor Salvo Versiani Pena, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. e o doutor Renato Luiz, desembargador também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o doutor Luiz Renato, defensor público, aqui presente, os vereadores, as representantes aqui das escolas especiais, demais pessoas, imprensa, telespectador da TV Assembleia. A minha fala aqui vai ser rapidinho, porque, devido a avançar das horas, mas eu não poderia deixar aqui de parabenizar o doutor Salvo, o desembargador doutor Salvo, pela rapidez que o senhor devolveu a demanda aqui para o nosso presidente. E olha que o nosso presidente é bom de serviço. E a bola, agora já está com o doutor Bruno para conduzir lá, junto aos segmentos aqui da Assembleia. E quando, assim, as pessoas se integram e se unem para resolver o problema, parece que fica até mais fácil. Então, eu estou vendo a participação de todos, e essa comissão tem desempenhado um papel muito importante em prol das pessoas com deficiência. Eu acho que é uma coisa que todos nós somos responsáveis para dar uma contribuição para ajudar a melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas. Então, eu quero parabenizar a todos. Tenho certeza que esse projeto vai ser implantado, esse posto avançado que nós estamos almejando. e parabéns a todos e obrigado pela participação e está nos ajudando a cada vez mais fazer com que essa comissão tenha esse trabalho em prol das pessoas com deficiência. Muito bem. Parabéns, letra d'água. As considerações finais, o desembagador Saulo Verciane Pena, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Senhores e senhoras, eu gostaria de mais uma vez renovar os meus agradecimentos e dizer mais uma vez da minha alegria de estar aqui justamente nesse momento em que há a possibilidade de nós darmos mais uma efetivação nas nossas responsabilidades. Aliás, doutor Luiz, eu digo assim, costumo dizer, e não estou, não é falsa modéstia não, porque coisa que não é, não tem muito, é muita modéstia, mas dizer que, na verdade, não é propriamente, vamos dizer assim, uma atividade excepcional, nem nada por parte do Tribunal de Justiça, especialmente da terceira vice, mas sim dar implemento à responsabilidade, responsabilidade pública. E dizer o seguinte, que, na verdade, o que nós pretendemos aqui é dar mais um acesso amplo, que é aquilo, garantir, concretizar mesmo o acesso do cidadão à justiça, não é simplesmente ao judiciário, mas sim o acesso à justiça, uma porta, realmente, de acesso ao cidadão. E dizer assim, inclusive, com relação até à defessoria pública, com a doutora Cristiane, durante esse meu período de mandato, nós tivemos uma conversa, quer dizer, uma interlocução extremamente proveitosa, e até agora, no dia 25, agora, semana que vem, nós temos uma reunião lá no tribunal, e eu também vou tratar, inclusive disso, desse nosso posto avançado, deputado, porque há necessidade também que nós tenhamos aqui um defensor neste posto avançado, como também conversar com o doutor Toné, com relação ao Ministério Público, nós temos as questões que envolvem, inclusive, as pessoas que não têm capacidade, muitas vezes, de transacionar, e, portanto, nós precisamos da presença de um promotor de justiça aqui. como ainda, também, na ocasião que nós tivemos, a implementar a necessidade de que o juiz coordenador do SEJUSC seja uma pessoa proativa e que tenha a capacidade de implementar aquilo que está na Resolução 125, fazendo as parcerias, junto com as secretarias, a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretarias Estaduais, para que haja, efetivamente, um representante aqui, não só representantes do órgão administrativo, mas também técnicos, para que auxiliem nas possíveis negociações, transações e futuras homologações de acordo. Então, portanto, isso daí é um trabalho que tem que ser feito de uma maneira, de um cronograma, justamente para que esse posto avançado funcione bem. E eu gostaria, mais uma vez, de dizer aqui, dar os meus parabéns ao deputado Duarte Bechir, que esteve no meu gabinete a fazer o pleito, justamente, de trazer o posto avançado para a Assembleia Legislativa. Há necessidade de a gente reconhecer esse mérito do deputado, e isso, sim, é representar o cidadão brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Cumprimentar, mais uma vez, as autoridades da mesa, uma pessoa do ilustre, terceiro vice-presidente, doutor Saul Berciano Pena, que, aqui hoje, nos brinda com uma notícia, não é nem mais notícia, é uma ação que eu queria fazer a leitura do encaminhamento dele para a Assembleia Mineira. Diz, assim, este documento. Belo Horizonte, 24 de maio de 2018, senhor deputado Duarte Bechir, presidente da Comissão de Defesa Direito da Pessoa com Deficiência, Assembleia Legislativa Capital Minas Gerais. Assunto, minuta de parceria em caminha. Excelente, senhor deputado estadual, em visita a esta casa legislativa, em caminho para as devidas considerações, minuta com proposta de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para a implementação do posto de atendimento pré-processual temático, PAPRI temático, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a sigla SEJUSC, da comarca de Belo Horizonte. Aproveitamos a oportunidade para renovar o processo, protesto e estima profunda em consideração. Então, está aqui, este é o encaminhamento e embaixo é a minuta, que já está com a cópia com o doutor Bruno, que é o nosso responsável pelo recebimento e encaminhamento daquilo que acontece juridicamente na casa, é o procurador da Assembleia. Eu tenho certeza, doutor Saulo, que nós haveremos de cumprir esse prazo até final de junho, quando encerra o mandato de V. Exª e que, na medida do possível, estaremos implementando para a nossa alegria e para a defesa muito profunda, respeitosa, a inclusão das pessoas com deficiência no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos e, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, encerra essa reunião e a todos nós. Muito obrigado. 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 Obrigado.